Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais das ruas do que a gente não. Você é das ruas, cara? Não muito. Já foi? Já fui, já fui muito. Eu também já fui das ruas. Depois que eu mudei pra São Paulo, eu sou do condomínio. É, eu sou do quintal mesmo. Eu era da periferia de ficar na rua o dia inteiro, você também teve essa infância. Sim, sim, jogava bola, jogava pipa. O cara que é da rota, ele é da rua. É. Ele tá na rua. Exatamente. Exatamente. Ô, Olene, como que vai ser a participação do pessoal hoje? Bom, hoje é uma live especial, né? Exato. Então a gente vai dar preferência... Feita pras pessoas especiais. Exatamente. A gente vai dar preferência pra quem? Pros nossos membros lá no nosso grupo do Telegram, né? É. Então mandem aí o seu comentário ou a sua pergunta que a gente faz diretamente aqui pro convidado. Exato. Derrite, é o seguinte, eu fico até constrangido de falar contigo que eu tenho que começar o papo pedindo coisas. em vez de eu dar presente... Eu sei que eu deveria dar presente pros meus convidados, eu não. Eu sou um cara interesseiro. Eu peço presentes inúteis para embelezar esse meu cenário que já tem muita coisa. Inclusive a máscara aqui do Mr. M. O que que você trouxe pra mim, Derrite? Eu trouxe uma submetralhadora 9mm. Tô brincando. Eu... Ah, e agora você me deixou gelado agora. Cara, eu trouxe isso aqui que tem... Já foi muito útil, faz parte um pouco aí de todo esse processo. Essa cyber shot. Zero kill shot, hein, Lene, hein? Lembra disso? Começo de carreira, hein? Pois é. E devia ter uma resolução horrível, né? Porra. Ah, quem esconde? 10.1 megapixels. 10 megapixels. Já não era... Já era um avanço. Olha, cara, isso daqui era o top da tecnologia na época, né? É, claro. Que legal, cara. Isso aí foi o seguinte, o contexto dela é que quando criaram uma página no Facebook com o meu nome, que a história toda de rede social comigo foi assim. Eu cheguei um dia pra trabalhar na Rota, aí o pessoal do serviço de inteligência me chamou, falou, pô, tem uma página aqui, você tá postando foto fardada. Falei, eu nem tenho rede social, pô. Imagina um cara que tá lá na rua combatendo o crime, vai ter rede social. Falei, não, tem aqui. Daí foi ver, tinha uma página. Tenente Guilherme Derrite, com o meu nome. E tá aqui, tá falando, sou eu, é algum perfil. Na época nem usava a expressão fake, né? Alguém que tá se passando por mim. Eu entrei em contato, mandei uma mensagem, tive que criar um perfil no Facebook. Naquela época, pra criar um perfil, você tinha que mandar um e-mail, voltava um link e tal. É mesmo, eu não lembro. Aí criei o perfil pra saber quem era e mandei uma mensagem. Olha, você tá se passando por mim, etc e tal. E a resposta veio, no fim, era uma pessoa que queria entrar na polícia. Falei assim, ó. Tipo, fã assim? Não sei se fã, mas alguém que tinha o sonho de entrar na polícia. E que tava vendo as ocorrências que eu aparecia nos programas policiais da televisão, na época, você tinha mais... Meio que clipava as coisas pra você, né? É, e via e falou, pô, eu tô no terceiro colegial, eu quero entrar na polícia, tem outros amigos que tão vendo você trabalhar. Por que que você não pega essa página aqui no Facebook que eu criei com o teu nome e não usa ela como uma ferramenta de transparência pra estimular os jovens e pra mostrar o outro lado da moeda? Cara, foi legal então, cara. Pô, foi animal. Só que na época eu não imaginava que seria essa a resposta. Eu tava, na verdade, puto porque alguém tinha criado um perfil sem a minha autorização. E quando eu... Ou a pessoa tava com umas intenções, quando você entrou em contato, ela falou, não, não, é pra você, né? Não, não, pior que não, eu até cheguei a conhecer essa pessoa, uma garota chamada Nayara, na época, tinha uns 17 anos de idade. E aí, quando ela me passou a senha da página, eu passei a assumir. E naquela época não tinha smartphone, tô falando de 2009, 2010. Aí eu usava essa Cybershot aqui, ó, fazia um upload e postava uma vez por semana, uma vez a cada dia. Olha o trampo que era, cara. E aí, porra, alguns anos depois, essa página no Facebook deve ter, hoje, quase 3 milhões de seguidores. Então é um negócio que é... Isso daqui vai ficar muito legal, Helene. Depois pede pro cara pendurar abaixo daquele gravador, ó. Tá bonitona na parede, ó. Vai combinar super. Não, vai ficar legal. Você é novo. Eu e o Helene pegamos aquele negócio lá embaixo que era o toca-fita de gaveta, hein? É. Lembra isso? Sim, sim. Chegava na balada, todo mundo colocava... Era o maior status, né? O cara que tinha, mas não é o status, né? Todo mundo tocava da minha época também, pô. Era o smartphone da época. Era o rádio. Com o equalizador tojo embaixo. Tojo, é. Tojo. Não era? Hotstar. Hotstar. Cara. Fitinha, né? Fitinha de colocar fita. Fita de... É, era fita, né? O CD veio muito tempo depois. Vem depois, é. Você não pegou nisso, né? Peguei, pô. Toca-fita, ó. É mesmo? Claro, ó. E aí, os primeiros de CD, você passava em lombada e ele pulava, lembra? Pulava. Não tinha ainda, né? Não, e o cara que tinha um Disque Man era o Playboy, era o cara... Exato. Lembra o Disque Man amarelo que tinha? Essa gente era da Sony, pô. Acho que era a Sony. Caraca, era o top que a gente tinha. Depois eu descobri, cara, que quem inventou, não o Disque Man, o Walkman foi um brasileiro e teve um lance da Sony meio roubar o projeto. O cara processou e ganhou depois de muito tempo. Depois dá uma olhada se eu não tô viajando, mas foi um brasileiro que criou o Walkman, cara. Caramba, que legal. Olha que doideira. Mas por que a gente tá falando tudo isso? Por causa da tecnologia. Falamos da tecnologia, falamos da Cybershot ali, 10.1 megapixels. Exato. E... E... Tá aí o presente, porque faz parte também dessa trajetória de rede social e tudo aconteceu depois, o ingresso na vida política, obviamente, 2018 foi a minha primeira candidatura e minha primeira eleição, fui eleito direto deputado federal e eu tenho certeza absoluta que eu fui eleito graças a rede social. Com certeza. Por dois motivos. Primeiro, pra mostrar pra população o que é o trabalho de um policial. Mas você foi, pelo que você tá falando, você foi um dos primeiros mesmo? Ou já tinha essa... Cara, eu acho que eu fui um dos primeiros. É? Depois, só que eu não me dedicava muito. Minha carreira era dedicada pra polícia, depois pro bombeiro. Eu não usava aquilo como pensando em ser político, nunca passou pela mecanismo. Ou de crescer muita parte. Nada, nada. Não tinha técnica nenhuma envolvida, enfim. Entendi. Mas essas coisas acontecendo, eu tenho certeza que a rede social foi o que deu uma capilaridade, uma visibilidade pro nosso trabalho. Total, mas a gente tá fazendo... A gente avançou no tempo aí. Vamos voltar então pra tua infância. Você nasceu onde? O que você queria ser? Você brincava de polícia ladrão? Pô, muito. E era sempre polícia. É mesmo? Na minha infância, foi a infância com muita saudade, eu lembro, né? Nasceu onde? Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Sorocaba. Muito amigo lá. Eu amo Sorocaba. Também gosta de lá. Meus pais são de lá, meus irmãos. Toda minha família tá lá. E estudei em escola pública a vida inteira. Na época colegial, que hoje chama de ensino médio, né? Eu consegui uma bolsa de estudos pra estudar num colégio particular. E despertou interesse. Eu tava pensando em emprestar engenharia, odontologia. Aquela dúvida que o jovem tem, cara. Porque é muito imaturo ainda pra decidir o que vai fazer pro resto da vida. E aí, folhando... Olha só como tá relacionado com a Cybershot, né? Isso foi muito antes da Cybershot. Folhando o álbum de fotografia do meu pai, que eu vi a foto dele fardado no tiro de guerra de Sorocaba. TG. Meu pai foi atirador do exército brasileiro. Não, e não era preto e branco, hein? Já era colorida. Já era colorida? Meu pai é novo, cara. É mesmo? Meu pai é novo. Meu pai tem 60 anos. Pô, novo mesmo. É. E eu sou filho do meio, somos em três irmãos. E aí você viu aquela foto? Aí eu vi a foto e falei, pô, fui falar com meu pai e tal, que ele achava do militarismo. Eu falei, pô, aí pra ir pro exército, pra fazer daí... Você não tinha, a internet era discada ainda. Não tinha acesso a tanta informação como tem hoje. Eu falei, academia, SPSEX, pra formar oficial do exército, ou pra ser piloto da força aérea. Ele falou, pô, é legal e tal. Mas por que você não faz academia do Barro Branco? Academia do Barro Branco é a escola de formação de oficiais da Polícia Militaria. E eu não sabia nem o que era a Academia do Barro Branco. E aí ele tinha um amigo que trabalhava com ele, o Zé Urbano, que tinha um filho que estava fazendo academia militar lá de Sorocaba, o Capitão Hansler, que é amigo nosso, trabalha comigo hoje, inclusive. E aí esse filho do amigo do meu pai foi em casa, falou que era o Barro Branco, as possibilidades que existiam na carreira do oficial, pode ir pro bombeiro, pode ser piloto de helicóptero, é uma gama de oportunidades. Pode trabalhar na rota, pode... Eu comecei a despertar interesse. Só que tinha no meio do caminho a prova da FUVEST, pra entrar na Academia do Barro Branco, eu era pela FUVEST na época, e eu me preparei pro vestibular da USP, enfim. E aí prestei a Academia Militar do Barro Branco, com 18 anos eu ingressei na Academia Militar e fui iniciar a minha carreira. E se encontrou assim, você acha que... De cara você já falou, é isso? Mas não tenho dúvida nenhuma. Se eu pudesse voltar atrás, eu prestaria mil vezes, cara. Pô, que legal. Eu, assim, depois de Deus na minha vida, eu sou cristão, graças a Deus. Você converteu que época? Não, cara, de verdade, eu sempre fui formado numa família cristã, mas de 2020 pra cá foi a minha conversão... Pra valer mesmo. É, graças a minha esposa, inclusive. É mesmo? É. Tudo começou com a catequese do meu filho em Brasília, é uma história bem bacana. Ah, depois a gente fala disso. Mas, graças a Deus eu fui pra Academia Militar, porque eu prestei junto engenharia na Unesp, na Unicamp, na Federal de São Carlos, até passei pra... Segunda fase de uns, na Unesp eu passei... Eu passei pra segunda fase da Unicamp, mas não pude fazer a prova, porque coincidia com a do Barro Branco. Ah, tá. Na Unesp eu passei em engenharia elétrica, bem colocado lá em Bauru, mas aí eu falei, não, eu quero seguir o sonho de ser militar e não me arrependo, cara. Depois de Deus na minha vida, minha família, terceiro lugar, a minha formação policial, eu tenho certeza que é objeto de realização pessoal, profissional, enfim. E com 18 anos eu entrei, com 22 eu tava me formando. E aí como um bom caipira, pé vermelho, e a galera que é caipira, pé vermelho, sabe o que eu tô falando aqui, você tem uma... um cordão umbilical, parece que não corta, né? Pra quem... Então eu queria voltar, queria voltar. Comecei a namorar a minha esposa durante a Academia Militar. A minha esposa é militar também. Ah, é? Conheceu lá, então. Foi minha veterana. É? Mais antiga. Maltratou você? Não, pior que não. Não, né? Ela é boazinha demais. Mas ela de Porto Feliz, que é uma cidade do lado de Sorocaba, eu de Sorocaba, a gente começou a namorar na época, nessas caronas aí, de idas e vindas do interior pra São Paulo, e ela foi trabalhar em Sorocaba e eu na sequência tinha o sonho de voltar pra Sorocaba. Como não abriu vaga pro batalhão de Sorocaba, eu optei, eu até que saí bem classificado na turma, porque a escolha, após a formatura, é por nota intelectual. E pouca gente sabe, mas a Academia Militar do Barro Branco formam os oficiais da Polícia Militar e tem a nota de corte pra cada matéria, nota 8. O cara que não tira nota 8 lá fica de, entre aspas, recuperação, que chama verificação final e ele tem que tirar essa média. Média é 8, senão o cara não passa. Dentro da minha turma, eu saí razoavelmente bem classificado e pude escolher, só que não abriu vaga pra Sorocaba. Aí eu falei, vou pegar um batalhão no meio do caminho, que a primeira escolha é por nota e depois eu vou pra Sorocaba. Aí eu fui trabalhar no 14º Centenário, 14º Batalhão de Osasco, que é um batalhão que tem mais de 100 anos. Só que lá, cara, eu me apaixonei pela atividade policial. A carreira do oficial, o oficial é formado pra ser aquele cara, o gestor, o administrador. Eu escolhi ser o gestor ou o administrador, mas eu queria ser polícia. Eu era apaixonado pela atividade, eu trabalhava no período noturno, que era onde as coisas, as ocorrências mais graves aconteciam. Tive o privilégio de trabalhar com excelentes professores, excelentes policiais, que me ensinaram a ser polícia antes de mais nada. Eu cheguei com 22 anos de idade pra trabalhar na função de CFP noturno, que chamava, né, Comando de Força Patrulha. Eu era o rondante de toda a cidade de Osasco. Todos os sargentos que estavam sob meu comando eram mais velhos que meu pai. Eu chamei os caras, só que eles veem o cabeça branca, mas tudo professor de polícia. Falei pros caras, rapaziada, eu quero aprender a ser polícia com vocês e tal. E a gente chegando com muita humildade. Eu fui literalmente abraçado por eles e aos poucos a gente foi pegando mais gosto. Eu fui fazendo curso de especialização dentro da instituição. Eu fiz curso de instrutor de tiro, curso de força tática, curso de controle de estúrbios civis, que é o curso de choque. E aí, naturalmente, ao invés de ir pra Sorocaba, eu fui e falei com a minha esposa, eu falei, eu quero trabalhar na rota. Aí foi a... E ela de boa? Cara, minha esposa sempre me apoia em tudo, cara. Ela é fantástica, uma pessoa maravilhosa. E quando eu falei que queria, ela falou, você é teu sonho? Então eu vou pra São Paulo. Cara, isso é a diferença de uma mulher que tá com você e sabe o que é melhor, né, cara? Porque mulher quando joga contra também é difícil, né? O legal é a companheira mesmo que... Pô, ela sempre foi muito parceira em tudo. E depois na vida política foi a mesma coisa. Quando eu falei que... Pô, estão me convidando pra ser candidato. O que você acha? Eu tô falando especialmente pela rota porque tem os riscos, né? E ela como policial... Ela sabe. Então. Sabe com mais... Ela sabe mais, exatamente. Ela sabe, é real mesmo. Essa aqui não é encenação, né? É água mesmo. Não, tem água com gás. Isso aqui é água com gás? Não, não é normal. E essa parte do medo do... Vou voltar pra casa? O que que vai acontecer essa noite? Porque é um trabalho que não tem rotina, né? Se for pensar. Eu acho que o trabalho policial e de todas as profissões que existem no mundo, acho que é o mais imprevisível de todas. É. Porque você pega um policial... Não tem uma noite... Tem 30 anos de profissão. Não tem um dia igual ao outro. Nunca vai ter um serviço igual ao outro. Nunca. Isso é bom ou é ruim? Tira a tranquilidade de você saber qual é a sua rotina. Por outro lado, também tem a parte de você estar sempre atento, né? É isso. Eu ia falar da guarda sempre alta. É. Você faz com que o policial tenha a guarda sempre alta, sempre levantada. Que ele sempre... Ele nunca desacredite de uma ocorrência. Nunca ache que é a ocorrência tranquila. Às vezes, uma ocorrência quando cai ou não aviseira, tem um indivíduo em atitude suspeita em frente a um determinado local, chega lá, é um assalto a banco, ou uma ocorrência de roubo a empresa. Então faz com que o policial... É uma ocorrência que parece que é normal e é uma treta absurda. Várias vezes. Inúmeras vezes. Quer ver uma? O que aconteceu em Osasco, inclusive? Ah, ocorrência de alarme disparado, quatro e meia da manhã, num supermercado e tal, não lembro o nome do supermercado. Lembro que era no Jardim Cirino. Aí eu falei, o copão é o comando, o comando porque é a designação, eu estou próximo, vou verificar. E fui, desliguei o sistema sonoro, né? Não fui em estado de alerta porque não era uma ocorrência tipificamente de gravidade. Era um alarme disparado no supermercado. Poderia ser o quê? Um furto. Poderia ser um animal. Exatamente. Fomos assim, mais ou menos tranquilos. Eu falei, rapaziada, não vamos duvidar porque pode ser alguma coisa mais grave. Chegamos lá, dentro desse estabelecimento tinha um caixa eletrônico, era um roubo em andamento do caixa eletrônico, explosão do caixa eletrônico dentro. Nossa. Se a gente chega com a guarda baixa... A explosão causou o disparo do alarme. O alarme foi a entrada deles. Ah, tá. Eles não conseguiram efetuar o roubo porque nós chegamos antes que eles concluíssem, mas já estavam com maçari, com corta... Armado com fuzil os caras. E aí? A gente soube... Não, mas descreve a cena. Se chega... Não, a gente chegou e quando a gente chegou eles deviam ter alguns olheiros em alguns pontos específicos para avisar se a vetura tivesse a caminho. Entendi. E aí quando a gente chegou eles já tinham abandonado a missão. Não conseguiram levar nada. Foi uma tentativa. Foi frustrada graças à presença do policial e graças ao alarme que disparou. Se não fosse o alarme disparar, talvez eles tivessem levado esse dinheiro e a gente não teria nem tomado conhecimento. Mas as testemunhas depois... Eu lembro que tinha um vigilante de um prédio e ele falou ó, os caras saíram aqui três caras com uma arma desse tamanho. Ou seja, eles já estavam com fuzis e tal. Enfim. Então você não pode baixar a guarda nunca, né? Mas você já teve numa troca de tiros. Algumas, né? E aí, cara? Você consegue pensar eu posso morrer ou você está tão vivo naquele negócio que você não tem esse negócio? Sabe o que salva o policial numa troca de tiros? É o treinamento que ele adquire. É ele correr o mais rápido possível dali. Estou brincando. É o cara ter o treinamento adequado para essa situação. Essa bijinha é estado de emergência. E o treinamento condiciona ele a agir de uma maneira, de se portar numa maneira do perigo onde todo mundo corre. É até legal você falar isso. O lado racional do ser humano é fugir. E o lado do policial, a primeira coisa... Você está indo contra seu instinto. Eu vou te dar um exemplo. Você está sendo um cara armado ali. A primeira coisa que o instinto do policial... É uma coisa de louco no nosso cérebro. Quando eu entrei, eu já vi que aqui tinha uma viga. Eu falava, se tiver alguma coisa, eu já me protejo. Ah, tá. Você já vê pontos de escape, de proteção. Então, o treinamento condiciona o policial a saber reagir. Então, esse treinamento, junto com o estado de alerta que a gente mencionou, fez com que eu saísse vivo de todas as ocorrências que eu... Você mora aqui em São Paulo? Mora. Depois você me passa o seu endereço. Se tiver um apocalipse zumbi, cara, eu, o Lene e a Fabi, a gente corre pra tua casa, porque, cara, a gente vai morrer logo. Com certeza. A gente não tem o menor treinamento pra enfrentar um apocalipse zumbi. Com certeza. Eu quero estar com o The Hit, com a galera que manja. Mas tem as nossas forças policiais aqui de São Paulo que são... E se eles viraram zumbi? Comeram eles e eles viraram zumbi. Mas, cara, eu admiro muito esse negócio da polícia de... E é o contrário do instinto. Você vai pro perigo mesmo, cara. Por isso que a gente tem que valorizar os policiais, cara. Não é porque eu... Eu valorizo demais, cara. Tô lá nessa condição de secretário atualmente e tal. E a minha pauta principal como deputado sempre foi a segurança pública. Eu sou deputado licenciado, né? No segundo mandato. Mas, meu, é o cara que de madrugada, de dia, de noite, na chuva, no ano novo, no Natal, é o cara que tá lá segunda a segunda... Dedicando sua vida e arriscando a vida pela população. Eu sei que tem exageros, tem policial bandido, tem tudo. Isso tem em todas as profissões. Mas quando foi que mudou a percepção de alguma parte da população em relação à polícia, quando a coisa pega e elas correm é pra polícia. Elas vão chamar a polícia, mas tem esse discurso de que a polícia tem que acabar, ela é muito violenta. Cara, mas me parece que a população mais pobre e quem sofre mais, ela entende o papel da polícia. E parece que o pessoal que tá atrás dos muros e mora num condomínio e tem segurança tem uma visão da polícia romântica que não... Eu não diria nem da polícia romântica, eu diria do criminoso. Eles romantizam o crime. É. Porque o cara que rouba o celular, coitado. Não, esse cara tá armado e se você reagir ou se ele achar que você vai reagir ele vai te matar. Meu, top essa abordagem. Eu perdi um amigo meu na praia grande e ele tava com a namorada. Putz, naquele começo ainda era celular antigasso, assim. Ele não reagiu, ele foi entregar, só que caiu o celular da mão dele e o cara tirou. Porque achou que ele ia reagir e morreu um cara de 18 anos, 19 anos que trabalhava comigo simplesmente por causa do celular e pessoas protegem. coitado desse cara que tá roubando o celular. Vamos lá, quando que isso aconteceu? O Brasil sofreu uma influência do marxismo cultural ao longo da história. Eu não quero politizar, mas eu tenho que traçar o panorama real pra vocês aqui. Dentro desse contexto, a ideologia de esquerda que adota o marxismo como correto, eles entendem que o bandido, eles adotam a teoria crítica. O bandido é um coitadinho, ele é vítima da sociedade. O cara entra pro crime porque ele não é o meio que ele foi criado, que ele nasceu. O Estado é opressor, não deu oportunidade. Isso é mentira. Existe a teoria crítica, chamada teoria racional, ou a teoria econômica do crime. Essa daqui é a que deu certo em países desenvolvidos. E pra essa teoria aqui... Qual é essa teoria? Ela enxerga o crime como uma atividade econômica, como uma outra qualquer. Um trabalho. Um trabalho. E nos países onde a criminalidade é muito alta, é porque existe uma vantagem econômica para que o indivíduo entre na vida delituosa, seja criminoso ou sendo, permaneça nela. E a chance de ele ser preso ou ser condenado é menor do que a chance de ele ganhar muito dinheiro. Os meios de dissuasão dele são infinitamente inferiores às vantagens econômicas que ele pode... E sempre é uma decisão racional que ele toma, baseada numa decisão econômica. Ô, Vilela, quem escreveu isso daí chama Gary Becker, é um economista norte-americano, escreveu em 1968 Teoria Econômica do Crime e ganhou o Nobel de Economia em 92. Eu não estou falando do cara que está desesperado que não tem dinheiro para comprar comida e ele furta uma comida no supermercado. Não é esse cara. Estamos falando do cara que escolhe pegar uma arma, pegar refém ou entrar numa casa para roubar. Ou pegar um fuzil e estourar um caixa eletrônico. Esse cara. E nesse contexto romantizaram e colocaram o bandido como um coitadinho, vítima da sociedade ao longo dos anos e a nossa legislação não acompanhou a justiça criminal que deu certo em países desenvolvidos. Todo mundo ouviu falar no que aconteceu em Nova York com o Rudolf Giuliani, tolerância zero, teoria das janelas quebradas. Que era um lugar perigosíssimo. E como que ele resolveu? Tolerância zero. Vamos punir o menor dos delitos para evitar que o maior dos delitos aconteça. Então, o cara não pode usar droga, o cara não pode cometer um furto que vai para a cadeia e fica preso. E no Brasil, dentro de um processo histórico, desde 1984 para cá, quando instituíram a lei de execuções penais que é de 1984, nós criamos uma série de benefícios para o criminoso. Ou seja, nós atribuímos vantagens econômicas para o indivíduo escolher racionalmente entrar para a vida do crime. Eu vou apontar alguns aqui. Dados do Ministério Público de São Paulo de 2021 apontam que a cada 100 crimes de roubo praticados no Estado, só dois chegam na fase de pena. Meu irmão, estou falando de 98% dos casos, o criminoso que comete um roubo não é apenado. Porque nesse trajeto todo a gente tem, primeiro, famigerada audiência de custódia, que o cara é preso pela polícia, nós fizemos uma operação, a gente vai falar aqui com certeza sobre Cracolândia, uma das fases da operação na Cracolândia, prendemos 18 criminosos, 18 criminosos, não é que eu acho que ele é criminoso, não, que tinha filmagem dele pegando isso aqui, flagrante e filmagem, vendendo o cara com um corpo probatório robusto, que ele era traficante, ele estava no comércio silício de drogas, 18 identificados com filmagem, etc e tal. No dia seguinte, 6 foram liberados na audiência de custódia. Cara, isso deve dar muita... Deve desanimar muito, né, o negócio desse? Não, porque nós somos idealistas, né, mas assim, é difícil, então a gente fica ali com o jogo de cintura. E foram liberados se tinham provas? Então, cara, é uma resposta que só o Poder Judiciário e a população um dia vai se conscientizar e começar a cobrar de todos, porque eu defendo a reforma do sistema de justiça criminal, que passa majoritariamente pelas leis do Congresso Nacional. Foi por isso que eu decidi me candidatar a deputado federal. Mudar de lá, por dentro. Parar de enxugar gelo aqui como policial e falar, peraí, eu quero mudar as ferramentas para que o policial, porque o policial, ele faz, cumpre a lei e faz com que a lei seja cumprida. Então, nesse contexto, de cada 100 criminos de roubo, os dois chegam na fase de pena. O policial está na ponta. Que está na ponta. E na outra ponta está o juiz? Cara, não é na ponta. Vamos enxergar como um círculo aqui. Sistema de justiça criminal. Você tem o Congresso Nacional que elabora as leis. Você tem o Ministério Público. Você tem o Poder Judiciário, que são operadores do direito. Você tem a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a Polícia Militária e o sistema prisional, que pouca gente dá a devida importância. Dentro desse sistema de justiça criminal que tem todos esses atores, entre aspas, envolvidos, o maior protagonista da reforma do sistema de justiça criminal é o Congresso Nacional. Porque tanto o MP, quanto o Judiciário, quanto os policiais, eles trabalham com as leis que são vigentes naquele país. Então, num país onde existe, primeiro, audiência de custódia, que solta, em alguns tipos penais, mais 50% dos criminosos presos 24 horas depois da prisão. onde você tem um auxílio reclusão que paga R$ 1.813,00 em média, não sei quanto é que está atualizado, muito mais do que o salário mínimo para o criminoso. Claro, ele tem que obedecer alguns requisitos, mas existe essa aberração. Você tem saída temporária de preso, você tem o preso com direito à visita íntima, você tem o direito à progressão de regime. Você tem uma série de direitos para o criminoso, uma série de fatores que são lenientes com quem comete crime e para a vítima o sistema de discriminação esquece da vítima e trata o bandido, que é um cara que agride a sociedade como um coitadinho vítima da sociedade. Ele não é, ele toma uma decisão racional e o fator preponderante para ele tomar a decisão racional de cometer um delito que vai ter vantagem econômica é porque tem essa série de benefícios para ele. Fora o criminoso, quem ganha com isso? Com essa frouxidão na pena, na punição? Quem que ganha com isso? Quem mais sofre com isso é a população mais carente, que não tem direito ou não tem condições de morar num condomínio com segurança, de ter segurança privada, de ter carro blindado, que pega ônibus e condução, são as maiores vítimas do crime. Tanto é que se você perguntar nas comunidades, nas periferias, os caras que... Qual é o maior medo de um pai de família, uma mãe hoje em dia? É que o filho entre para a vida delituosa, porque ele está ali latente na cara dele, a droga, o roubo, enfim. O dinheiro mais fácil? Sim. Mas você é otimista em relação a isso? Mas muito. É? Mas muito. Tanto é que eu fiquei três anos e meio no meu primeiro mandato como deputado, brigando quase contra tudo e todos lá, para que a gente pudesse ter uma semana exclusiva sobre o tema segurança pública. Se você perguntar para qualquer brasileiro médio, para quem está nos assistindo aqui, aqui não, porque o povo é muito mais inteligente, que assiste aqui o podcast. Espero que sim. Porra. Espero que sim, né, Leni? Então, é o nome, né? Inteligência. Não, é limitada. A minha é limitada. Do público, espero que não seja. Não, mas assim, se você perguntar para qualquer brasileiro, quais são os maiores problemas do Brasil? Com certeza, segurança pública vai aparecer em primeiro lugar. Com certeza. E aí, cara, parece que dentro do Congresso Nacional os caras vivem em outro mundo. Daquele carpete com proteção, o cara vive numa bolha, meu irmão, vai ver o que a população está passando. Vai para a rua para ver. É claro, e esse tema, depois de três anos em mente, conseguiu ter uma semana exclusiva sobre segurança pública no plenário. E aí, o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara atual, já era, foi quem teve palavra e cumpriu. Dentro dessa semana, a gente conseguiu tipificar aquele crime de domínio das cidades, onde o novo cangaço, onde criminosos armados explodem caixa eletrônica, etc. E também, eu consegui colocar... Depois eu me explico o lance do novo cangaço, que é um termo que o pessoal está usando, eu queria entender direito. Eu falo sim. E eu consegui pautar um projeto que eu fui o relator que prevê o fim das saídas temporárias de presos. A saidinha? A saidinha de presos. Eu aprovei na Câmara com 311 votos favoráveis, aí foi para o Senado, está parado lá no Senado, a gente espera muito que os nossos senadores tenham a responsabilidade de ouvir a população e tenham a convicção de que esse tema é um tema relevante para a segurança pública. Aí acaba. Ah é? Aí o preso não tem mais direito à saída temporária. É o meu sonho. Porque... Vamos explicar isso. É uma realização. O que acontece? Quem é que sai? Quem é que sai? São os presos que estão presos no regime semiaberto. Em 5 oportunidades por ano, 5, eles têm esse benefício de até 7 dias. Eles podem ficar. Tem uma galera que não volta. Tem uma galera que não volta, uns criminosos que não voltam. E além disso, são dois fatores importantes. Além de você ter o pessoal que não volta, durante o período da saída, nós comprovamos cientificamente, através de um trabalho científico, coordenado pelo Major Rodrigo Villar, que hoje trabalha comigo lá na Secretaria de Segurança Pública, que é mestre e doutor em Direito Penal. Ele usou os capitães que fazem um mestrado profissional, um curso chamado CAO, para comprovar que durante o período das saídas temporárias, os indicadores criminais, eles aumentam substancialmente. Ou seja, o cara que está saindo, sendo beneficiado pela saída temporária, ele não está indo visitar o pai, a mãe, a família. Ele está cometendo crimes. Isso está comprovado cientificamente. Fora esse fator, você tem o fator da moralidade. Qual que é o fator da moralidade? Você não tem a saída do dia dos pais? Aí você tem criminosos que se tornaram até famosos, que mataram o próprio pai e é liberado na saída do dia dos pais. Isso é um absurdo. Porque se é para o argumento romântico, marxista, da saída temporária de preso, é para buscar ressocialização. Então, espera aí, você quer buscar ressocialização de um indivíduo que está cumprindo pena porque cometeu um crime. Então, você usa uma data simbólica que é o dia dos pais. Mas você está liberando o cara que matou o próprio pai? Ou matou o filho. É imoral. Aí no dia das crianças que matou o próprio filho, é imoral. Então, você tem um fator técnico, científico, que aumenta o indicador criminal. Você tem um fator de moralidade, ou melhor, de imoralidade nesse contexto. E um terceiro ponto, você ainda tem aqueles que não voltam para o sistema. Aí, alguns... Aí tem todo um trabalho para tentar achar esse cara. Não, mas muito. Fora que a mídia coloca assim, ah, mas o secretário está falando isso. O Derritte é um cara que é intolerante. Nossa, como ele... Isso é um absurdo. Porque só 10% não voltam. Você sabe quantos saem no estado de São Paulo? Quantos? Não, chuta aí, pô. 20 mil pessoas. 35 mil em média cada saída temporária. 10% e 3.500 não voltam. Só 3.500 criminosos que deveriam estar... Estão circulando. Estão de novo. Está de brincadeira com a nossa cara. É, muita gente. Mas nem que fosse um criminoso. Sabe por quê? Se esse um criminoso que não volta, um... Acho que um deles está trabalhando aqui, hein, Lenin? Eu acho. Um desses caras que deu essa saída e o do bigode que não está aqui hoje. O bigodinho dele. Cadê ele? Ele não veio hoje. Não veio hoje? Por que ele não quis vir hoje? Exatamente. Hoje eu não vou. Então Derritte lá. Mas depois você me passa o nome dele que é o seguinte, se tiver procurado, com certeza. não é o nome dele. Ele já nem usa o nome dele certo. Que é João Barone. João Barone. A gente nem sabe se o nome dele é João Barone mesmo. Ele traz uma mulher que fala que é a mãe dele que eu também acho que não é mãe dele, cara. É alguém que está sendo ameaçada. Desconfio. Então a gente vai levantar a ficha desse cara aí. E aí o cara não volta. Aí você gera uma... Aqui é mais um problema de indivíduos que não voltam. Enfim. E aí figuram como procurados pela justiça. E se esse cara estupra uma mulher, cara... Se tiver uma vítima. É, já não vale a pena. É isso, cara. Sabe por quê? Eu falo o seguinte. É só você pensar se fosse alguém da sua família. Exatamente. E eu vou falar... Você exagerou até no bom sentido, tá? Assim, exagerou porque você já foi na canela ou no pescoço do estupro. Mas, cara, fala para um cidadão aí que... Isso aqui, ó. Celular. Furtou ou roubou o celular da pessoa. Entendeu? O cara está pagando o celular e não tem ainda. Então se a gente quer combater de verdade o crime, se a gente quer tornar o Brasil... Aliás, fazer com que o Brasil deixe de ser o paraíso da impunidade porque é assim que as pessoas enxergam lá fora o nosso país. Cara, a gente tem que tratar esse tema de segurança pública como o prioritário. Mas então... Quanto tempo você ficou na rota? Quase quatro anos. E o que você pode falar dessa tua experiência? E depois eu quero saber como político, mas... Fala dessa tua experiência. O que você viu? O que você aprendeu? e que agora está tentando resolver dentro do sistema. O que você falou assim? Porque a gente sabe dos problemas. Todo mundo sabe dos problemas. Muita gente na rua, pobreza e tal. O que dá para fazer de maneira prática que não seja algo de Ah, precisamos melhorar a educação que precisa. O que dá para fazer agora? É agora. É o que nós estamos fazendo, viu, Vilar? Não estou aqui para usar a tua audiência para... Porque é óbvio que a educação tem que melhorar. É claro, mas isso é longuíssimo prazo. Mas na parte de segurança, o que dá para fazer agora? Combater o crime sem se esconder. Como? Combater no crime organizado. Tráfico de drogas, cara. Tráfico de drogas. É o crime mãe. Por quê? Porque o crime organizado, ele se... A maior parte do dinheiro? É grana. É muita grana. Como que se combate o crime organizado? Asfixiando financeiramente uma organização criminosa. Você tirando dinheiro desses caras, eles... Vai zerando, vai tirando dinheiro do caixa do crime organizado. Então, o que nós decidimos fazer aqui? Enfrentar... Está no plano de governo do então candidato Tarcísio. Porque eu fui responsável por elaborar o plano de segurança pública dentro do plano de governo da época do governador que era candidato. Então, o que a gente colocou como pilar principal? Combate ao crime organizado. Mas como você tira o dinheiro dos caras? Asfixiando financeiramente. Tipo, aprendendo a droga? Exatamente. O que mais? Cadê a logística? Tem que quebrar a cadeia? E as armas? Primeiro, você tem que entender... Faz parte também. Tá. Quais são as fontes de renda dessa organização criminosa? Não é só droga? É. Hoje é o tráfico, em especial o tráfico internacional de drogas. Tá. Antigamente, você tinha três fontes de renda do crime organizado em São Paulo. O cara pagava mensalidade, tipo, proteção? Eu sou... Eu pertenço ao PCC, eu pago por mês. Tá. Pra dizer que eu pertenço, pra fazer parte dessa organização. Tá. O segundo ponto, existiam as rifas que eles faziam, pra gerar lucro pra organização criminosa. E um terceiro ponto era o tráfico de drogas. Essas duas primeiras, elas acabaram. Por que você acha que acabaram? Porque o tráfico de drogas gera muita receita pro crime organizado. E mais fácil do que... A partir do momento que eles começaram a utilizar o Porto de Santos e passaram a exportar a droga do Brasil pra Europa... Pelo Porto de Santos? Pô, não é óbvio. É o segundo maior porto utilizado pra exportar droga do mundo. Acho que eram os portos menores, um lugar menos... Logo no Porto de Santos. Segundo Informação de Inteligência, é o segundo maior exportador de cocaína do mundo. Só perde pra Guayaquil, mas não é fácil você descobrir isso num lugar... Como que eles conseguem? É um esquema todo fechado? Sim. Aí é trabalho da Polícia Federal como é Porto, e é um porto internacional. Aí entra outra... Aí não compete a nós, a Polícia Federal. A gente tem muita parceria. Aqui em São Paulo, a superintendência da Polícia Federal hoje, ela é formada por profissionais extremamente capacitados, sérios. Tem muita coisa, tem acordo de cooperação em andamento, mas em São Paulo é uma quebra de paradigma. Os governos anteriores sempre falam, é faz de... Entre aspas, tá? Mas assim, vamos fazer de conta que o crime organizado não existe, porque não é... Politicamente, vai gerar uma... um efeito colateral que às vezes pode ser negativo pra quem é o tomador de decisão, pro governador, em especial. Quando que foi que teve aqueles dias de terror lá? Lembra? Foi do PCC? Queimando ônibus, parando? 2006. E aí? O que aconteceu naquela... Aconteceu que houve a transferência das lideranças do crime organizado da capital pros presídios do interior pra presidente Wenceslau. E eles não queriam? Eles... Teve uma retaliação. Por quê? Porque lá era... Porque eles não queriam, dificulta a visita, um monte de coisa. Controlar de dentro da cadeia. E ali foi uma decisão acertada na época, só que aí não se sabe ao certo o que aconteceu. Teve uma CPI lá no Congresso que... Alguns dizem que houve... Se houve ou se não houve acordo por parte da época do governo do Estado, enfim. Mas de lá pra cá foi se maquiando a existência do crime organizado. Teve um lapso temporal de combate ao crime organizado forte em São Paulo quando o doutor Ferreira Pinto foi secretário de Segurança Pública. Eu sei muito bem disso porque é a época que eu fui tenente na rota. Então a gente combatia o crime organizado. Só que esse combate ao crime organizado fez com que autoridades políticas da época falavam vamos tirar um pouco o pé e aí eles foram se fortalecendo economicamente. Porque o crime, lembra que eu falei? É uma atividade econômica. Está gerando lucro, em especial o tráfico de drogas e o tráfico internacional. Então os caras começaram a se fortalecer, romperam as barreiras do Estado de São Paulo, foram para outros estados, romperam as barreiras do Brasil e foram para outros países. E hoje o PCC é uma das maiores organizações criminais do mundo. porque foi negligenciado aqui em São Paulo a sua existência e o seu poder. PCC e Comando Vermelho. Comando Vermelho é Rio e PCC o que é? São Paulo, né? As origens são essas, né? E aí? Eles têm uma certa similaridade. O Comando Vermelho é mais antigo. Porque a origem deles foi na mescla de presos políticos com presos comuns. Então aqui em São Paulo nós temos um dos sequestradores chilenos do Austin Oliveto. O Noram Buena ele é considerado, acho que tem até alguns relatos que o próprio Marcola do PCC acabou falando que foi um dos mentores intelectuais deles. O cara acha ainda como é romantismo, mentores como se fossem intelectuais. Vai tomar banho, né? Mas enfim... Você vai voltar um palavrão agora em quase... Tem que me controlar aqui. Né? Tomar o banho... Banho. Seu filho... Parece tiras, né? da sessão da tarde. Seu filho da mãe, vou chutar o seu traseiro. Seu idiota. Seu bastardo. Bastardo. O cara falando boda é faca. É, a tradução é light. Seu babaca, né? É, que eu... Às vezes eu esqueço que eu... Tranquilo. Como deputado eu posso falar o que eu quiser. Como secretário o pessoal pega mais no pé. Mas vamos lá. Tá. Esse cara então... E aí a origem deles é exatamente do comando vermelho também. Eles misturaram presos políticos com presos comuns e aí eles começaram a se organizar. Como uma coisa que poderia crescer e se organizar. E foi o que aconteceu. Isso foi sendo negligenciado. E com o crime não se negocia. Não existe negociação com o crime. Cedeu... Você deu a mão que é o braço. Que deu o braço. Não tem. Crime se enfrenta. O crime se enfrenta. E aí quando o governador Tartísio me convidou pra elaborar o plano de segurança na época do plano de governo eu falei, olha aqui a gente vai ter que enfrentar o crime organizado porque São Paulo tá explicaindo. Ele falou, não eu também acho acho que é o que a população espera. E a população enxergava nele um possível governador que teria essa postura. Isso aconteceu logo no início e as nossas ações do nosso planejamento é voltada 100% pra garantir a melhora da percepção de segurança pública da população uma série de medidas da nossa gestão estão acontecendo nesse sentido os resultados são muito bons claro que tem muito que evoluir porque é uma terra rasada mas são muito bons eu vou te apresentar alguns números percentual do aumento de apreensão de drogas na capital de janeiro até aqui é 133% a mais na região da Cracolândia e 105% na capital ou seja é mais do que o dobro do que foi aprendido no mesmo período do ano passado o número de prisões na região da Cracolândia é mais de 60% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado então no que nós estamos investindo nós estamos investindo em produtividade operacional é policial indo pra cima mão pra cabeça prendendo um criminoso foram mais de 15 mil procurados capturados nesse período recorde de captura de procurados e houve um momento que foi um divisor de águas de como o governo do estado iria se portar diante do crime organizado que foi esse caso do Guarujá que está acontecendo a operação está acontecendo até hoje eu quero falar do Guarujá vamos falar do Guarujá vamos falar primeiro da Cracolândia que a gente teve um especial saiu na passada e uma das coisas que o pessoal estava falando é de ter câmera de reconhecimento facial de você catalogar o pessoal saber quem é procurado quem não é e uma coisa que eu não sabia é que está surgindo Cracolândia em tudo quanto é cidade do interior tem mini Cracolândia pelo Brasil achei que era uma coisa de capital só e aí os caras acham que o pessoal está saindo daqui do centro e está indo lá 400 quilômetros de São Paulo isso não é verdade o que acontece é o seguinte enquanto essa postura de descriminalizar o uso da droga tratar o bandido como um coitadinho vítima da sociedade enquanto isso for adotado no Brasil nós não tivermos uma postura dura punindo o menor dos delitos para evitar que uma hora aconteça isso pode ser uma realidade que vai proliferar em todo o Brasil essa é a decisão que a população tem que tomar e pressionar as autoridades do judiciário do ministério público das forças policiais podem ter certeza que as forças policiais estão junto com a população os políticos em especial do congresso nacional deputados e senadores para endurecer a legislação para evitar que novas cracolândias se proliferem em todo o Brasil e aí a questão da cracolândia o que nós estamos fazendo primeiro tem que encarar a cracolândia como ela é é um problema de saúde pública antes de mais nada e só vai resolver se houver um trabalho em interagências segurança pública saúde assistência social da parte da segurança pública a gente está colocando uma energia que nunca foi colocada você falou para saber quem são essas pessoas o reconhecimento facial é importante vai nos ajudar muito mas eu já estou fazendo isso sem reconhecimento facial isso aqui é a primeira vez que está sendo falado em público ninguém sabe disso só o governador do estado de São Paulo porque nós apresentamos na semana passada para ele que aliás posso falar Tarcísio seguinte você esteve aqui no meu programa e ele fez uma promessa para a gente que ele ganhasse a eleição ele voltaria aqui sabe que se eu ligar ele atende aqui então liga para ele vamos cobrar ele ao vivo ele falou isso marcou com a gente desmarcou claro que devia ter não estou falando que ele inventou algum compromisso ele é o governador ele tem para o compromisso mas Tarcísio está devendo vir aqui ele prometeu para nós inclusive que seria o primeiro podcast que ele voltava já não cumpriu essa promessa mas eu confio depois fala com ele pode deixar vou levar o recado para o governador que está trabalhando muito pela nossa população e eu tenho orgulho imenso eu não sou de ficar fazendo média com ninguém como você conheceu como você aproximou eu era deputado federal aliás eu sou deputado eu te falei fui reeleito foi eleito em 2018 reeleito em 22 por qual partido fui eleito a primeira vez pelo Progressistas o PP aí eu migrei na janela para o Partido Liberal porque o Progressistas aqui em São Paulo em 2022 decidiu apoiar o candidato então governador Rodrigo Garcia e eu estava fazendo parte do núcleo da campanha do governador Tarcísio do candidato Tarcísio eu falei não dá para ficar num partido que está apoiando com todo respeito ao PSDB que massacrou a polícia por tantos anos eu fui na janela e tem uma vinculação com o presidente Bolsonaro tinha na época como vice-líder do governo eu falei eu vou para o Partido Liberal que vai ser base de apoio do governador Tarcísio não sabia se o Tarcísio já saiu pelo PL pelos republicanos e aí na janela eu migrei filiei no PL e fui reeleito pelo Partido Liberal eu fui eleito com 119.034 votos e reeleito com 239.772 fui o décimo mais votado se eu não me engano do estado de São Paulo o 22º do Brasil em número absoluto de votos como é esse vínculo com o governador ele era ministro da infraestrutura e eu era deputado federal vice-líder do governo ele veio aqui como ele contou todo esse trabalho como ministro fantástico os resultados apresentados atraiu investimento externo promoveu um novo marco das ferrovias marco da cabotagem trabalho irreprochável do governador como gestor no Ministério da Infraestrutura e eu cuidava de algumas pautas do Ministério da Infraestrutura na Câmara quando o ministro queria que algum projeto de lei fosse aprovado essa é uma das funções do vice-líder trabalhar nos bastidores proporcionando o ambiente favorável para aprovação dos projetos e aí nós os conhecemos eu passei a admirar o trabalho dele surgiu ali uma uma amizade mas é mais profissional do que o pessoal e aí em determinado momento no começo de 2022 que era o ano da reeleição eu fui um dos primeiros a chegar para o governador e falar ô ministro o senhor já pensou em ministro Tarcísio e você que deu o toque não só eu alguns amigos próximos perceberam que ministro São Paulo vai ter uma lacuna porque o Alckmin estava se juntando ali com enfim o Estado que ficou na mão do PSD muito tempo o Alckmin saindo da jogada o candidato o governador que ia ser candidato à reeleição a gente sabia que não ia subir nas pesquisas porque não era tão conhecido existiria uma e aí o Haddad candidato aqui a minha primeira preocupação como paulista é deixar o PT que nunca ganhou aqui no Estado ganhar e aí o segundo ponto é ter alguém em condições de de realmente vencer as eleições e o ministro Tarcísio na época reunia as condições que eu entendo que o povo paulista gosta resultado o cara que teve muito resultado com o ministro muita entrega e eu falei pô esse cara como governador de São Paulo acho que vai entrar para a história porque ele ele não vai se envolver em polêmica vai fazer o que tem que ser feito vai para cima vai montar um time técnico que foi o que ele fez você foi um dos caras que incentivou ele sem dúvida aí pergunta para ele na próxima vez que ele vier foi no almoço no domingo lá em Brasília falei pô ele falou e ele já estava sendo sondado para ser candidato ao Senado em alguns estados porque ele fez muito por exemplo Ferrovia Norte Sul que ligou os estados maiores produtores agrícolas do país ao Porto de Santos para o Escoamento então esses estados em especial pessoal do agro queria ele como um senador para ser mais um defendendo lá a bandeira do agro enfim e aí eu consegui aí no primeiro momento ele ficou meio assim daí o convite do presidente Bolsonaro para que ele saísse candidato ao governo de estado para que tivesse alguém também aqui para para falar o nome do do Bolsonaro no primeiro segundo turno quando vi os nomes comentei aqui né Olênio eu imaginei que ele ia ganhar mesmo pelo que estava encaminhando quando ele veio aqui eu falei putz eu acho que vai dar eu não o para presidente estava bem ninguém sabia o que ia acontecer mas para o governo estava acho que mais fácil de adivinhar mas eu acabei interrompendo você ia falar que ia falar pela primeira vez alguma coisa aqui de ação na Cracolândia nós apresentamos para o governador na semana passada o que nós estamos fazendo primeiro a integração é fundamental para que melhore a segurança pública entre as polícias sempre existiu uma rixa é mesmo se ver alguém aqui falar que é mentira é politicamente correto sempre houve uma rixa entre a polícia militar e a polícia civil por quê porque cara porque o ciclo de polícia no Brasil ele é diferente a polícia militar faz a parte ostensiva e a polícia civil a parte judiciária investigação investigação e a decretação da prisão ratificação da prisão que é feita pelos policiais do patrulhamento ostensivo então sempre existiu uma certa queda de braço entre as instituições hoje eu vejo e não é demagogia você tem que perguntar para os policiais é claro que tudo isso que eu estou falando é processo de evolução e vai evoluir muito ainda a gente sabe que ainda não está no ideal mas hoje existe uma real integração quando eu fui convidado a ser secretário em que pese eu já ser deputado e tal o pessoal da polícia civil falou ah mas o cara veio da PM qual foi a primeira iniciativa que eu fiz o então delegado geral doutor Nico Oswaldo Nico Gonçalves que é uma figura espetacular um grande amigo eu convidei o Nico para compor comigo para ser o meu secretário adjunto secretário executivo como é chamado para que para mostrar primeiro para a polícia civil falar gente o doutor Nico está aqui é o delegado geral e vai estar junto com a gente não é que a PM que vai ter protagonismo aqui o nosso foco é população que é melhor para a população trouxe o Nico fizemos uma composição indiquei para o governador ele nomeou que ele me deu carta branca tanto um comandante geral da polícia militar o coronel Cássio que é um baita de um cara operacional trabalhou 15 anos na rota o mesmo perfil que o meu quanto o delegado geral doutor Arthur Dian um cara espetacular sugiro trazer trazê-los um dia doutor Arthur Dian o delegado geral um baita cara o Nico estava para vir aqui vamos forçar o Nico mas traz o Arthur também traz o Cássio os caras são feras aí o doutor Arthur que trabalhou a maior parte da vida dele no Garra no Ger piloto de helicóptero formado na PM anti-sequestro muitos anos antes de sequestro esse perfil operacional integrado fez com que esse trabalho na Cracolândia que é onde eu vou chegar a gente está fazendo um processo de requalificação o fluxo como é chamado aquele grupo de pessoas de usuários de drogas sempre foi identificado por número ah tem x pessoas mas ninguém nunca soube quem contou e outra você não pode tratar os caras que estão lá como número eu quero saber exatamente quem é aquela pessoa seu nome é Rodrigo primeiro nome Rogério Rogério Vilela eu quero saber se esse cara que está aqui é o Rogério Vilela como eu vou saber qualificando nunca ninguém fez isso e nós estamos num processo de requalificação hoje já tem uma lista com 800 nomes eu sei quem é isso me dá a tranquilidade de chegar aqui no microfone e falar que 53% possuem antecedentes criminais e aquelas lendas que na Cracolândia tem um cara que é médico engenheiro não tem nenhum é mentira não tem nenhum e nesse processo de requalificação também me aponta que mais de um terço tem algum tipo de medida cautelar o que é medida cautelar é o cara que está de repente cumprindo pena em regime aberto e não poderia estar a partir das 8 horas da noite na rua e o cara está isso está proporcionando para a gente oficial o poder judiciário dizendo olha esse cara que não está cumprindo as medidas cautelares que vocês do poder judiciário impuseram a ele sabe o que já aconteceu pela primeira vez na história a prisão preventiva de um indivíduo que não estava cumprindo a medida cautelar então nós estamos pensando fora da caixa para resolver o problema de segurança pública que faz parte de um grande problema chamado Cracolândia então a Cracolândia está tendo uma energia da segurança pública como nunca houve e o processo de requalificação tem pessoas que são do interior tem pessoas que a gente acionou a família que estava constando como desaparecido só que a gente está trabalhando de forma silenciosa nesse processo de requalificação agora são 340 e poucos indivíduos que dá mais de um terço que estão descumprindo algum tipo de medida cautelar e nosso acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça que vai ser assinado em setembro vai permitir que o policial pegue o tablet ou um celular preenche um formulário e avise diretamente o poder judiciário que aquele indivíduo chamado Rodrigo Villela Rogério desculpa Rogério não sei porque eu estou chamando você de Rodrigo todo mundo confunde com Rodrigo é incrível eu devia chamar Rodrigo vou lembrar do meu médico brother meu Rogério vou te chamar de Rogério o Rogério Villela está descumprindo medida cautelar o policial notifica direto o poder judiciário e o poder judiciário pode regredir ele de regime o que significa isso sai do aberto para o semiaberto eu vou aos poucos esvaziando a Cracolândia como nós temos esvaziado os traficantes já estão fazendo mas muito de janeiro até aqui olha o que nós já fizemos prendemos mais de 1400 criminosos na Cracolândia peraí quantas pessoas tem lá na Cracolândia mas não do fluxo são 1400 às vezes o cara roubou às vezes o cara furtou a maior parte é traficante mais de 600 traficantes presos na Cracolândia isso representa para não ficar no vazio para ter um grau de comparação isso representa um aumento de mais de 63% de prisões na região da Cracolândia se a gente falar de apreensão de droga um aumento de 133% de número de drogas ontem nós apreendemos 450 quilos de cocaína pura que iria para a Cracolândia o segundo DP mas a droga que iria para a Cracolândia prendemos o maior abastecedor de drogas da Cracolândia indivíduo pertencente ao PCC o nome dele é Mardel é o apelido Barra Funda eu falo o nome aqui porque eu já falei em outras entrevistas então e uma série de operações a operação impacto da polícia militar e a operação resgate da polícia civil o que isso significa nós priorizamos a região da Cracolândia polícia militar um aumento de 120 policiais militares no centro se você for Vilela lá na Praça da Sé você vai ver outra Praça da Sé hoje nós retomamos aquele local lá era um local que tinha usuário de droga roubo tráfico feira do rolo não tem mais por que? dominamos o território e a palavra é essa mesmo domínio do território porque é uma operação militar viatura não sai mais de lá e proporcionamos um ambiente mais seguro Cracolândia 120 policiais a mais em jornada extraordinária ou seja policial que estaria de folga a gente contrata ele num chamado DGEM ou a prefeitura em parceria contrata pela atividade delegada ele vai realizar esse reforço e a polícia civil além da seccional centro nós temos o terceiro e o setuagésimo sétimo distrito policial nós temos outras seccionais de outras áreas apoiando mais o DENARC então tem um efetivo policial três quatro vezes maior o que deveria ter lá e várias fases estão sendo deflagradas as operações com investigação robusta com filmagem de quem são os criminosos identificação trabalho de inteligência acontecendo por que? que a segurança pública está comprometida em prender traficantes para nós interessa separar quem é traficante de quem é usuário de quem é morador de rua o meu foco traficante de droga e o que eu faço? prendo aí ah mas uma repórter me pergunta você não está não acho que está enxugando o dinheiro eu falei se eu partir desse pressuposto eu vou fazer o que então vou abandonar a missão e aí a gente espera que com as ações integradas da prefeitura outros órgãos do estado como saúde e assistência social a parte de saúde tem que trabalhar junto senão não adianta né é isso agora o que acontece que é diferente o policial ele é um cara que é mais dinâmico não sei se você está por dentro disso mas me falaram que a capacidade é pequena para internar esse pessoal é trinta e poucos eu estou 100% por dentro ah você está por dentro então que as pessoas falam que o problema é internação compulsória é mesmo sem a autorização de familiares nem familiares de condução coercitiva que é internação compulsória a gente não vai conseguir resolver o problema agora antes de partir para esse lado eu tenho que ter o leito disponível entendeu e e a polícia sempre e a segurança pública sempre responde mais rápido é porque os caras são preparados para a crise estou falando de policiais militares de policiais civis estão acostumados a combater o crime então quando eu virei a chave e falei vamos combater a Cracolândia as outras áreas não conseguiram acompanhar o ritmo porque o nosso ritmo é mais acelerado mesmo agora sim eu vou continuar prendendo o traficante eu vou continuar combatendo o crime asfixiando financeiramente o crime organizado em especial na Cracolândia e buscando medidas ali é que nunca foram realizadas em termos de gestão como essa de avisar o judiciário de quem está descumprido é medida cautelar imposta por eles para que a gente vá esvaziando e o pressuposto acho que o pilar base disso é conhecer os caras pelo nome quem são esse processo de requalificação e aí lá na frente a câmera de reconhecimento a câmera com reconhecimento facial vai ajudar bastante mas e o lance de espalhar a Cracolândia o perigo de ela se espalhar por vários lugares ou esse é o intuito? não, existe uma preocupação não, não é o intuito não não é o nosso intuito se a gente começa a gerar outros problemas entendi agora a gente não pode confundir essa questão de espalhar que foi uma uma decisão tomada na gestão anterior se você decide espalhar você tem que ter os outros serviços com vazão adequada para receber assistência social saúde internação se você não tem é errado espalhar por isso que eles ainda estão concentrados lá e o nosso trabalho inteligente está acontecendo quais são as próximas etapas do nosso trabalho? requalificou acordo de cooperação e sistemas integrados da polícia militar com da polícia civil com o judiciário para informar via sistema nada de papel de ofício via sistema eu falo esse cara está descumprindo está aqui a foto etc e tal e o judiciário ajudando a tirar esses caras do fluxo e aí compete exclusivamente a prefeitura locais como pensões hotéis clandestinos que não tem avará de funcionamento a fiscalização ela é papel constitucional da prefeitura papel legal da prefeitura que eles possam agir no sentido de interditar de desapropriar ou de para que a gente possa ir aos poucos trazendo uma nova uma nova vida para o centro de São Paulo então eu sei que o governador Tarcísio tem feito várias reuniões com o prefeito Cardunes algumas delas eu participo no sentido de incentivar a prefeitura a desapropriar a interditar a colocar os órgãos de fiscalização para funcionar em conjunto com as polícias para dar segurança para que os pais possam fazer isso para que a gente possa de novo reconstruir o centro de São Paulo claro e aí vamos para o problema que está na mídia também que eu quero entender melhor que é o problema do Guarujá e que a gente está conversando antes também é um problema de Santos que é onde vivem meus pais lá e eu fico muito preocupado o que está acontecendo lá é algo parecido com o que acontece no Rio é uma tentativa de tomar os morros o que está acontecendo quando nós assumimos a gestão a gente tinha o diagnóstico real do que acontecia porque a gente não faz as coisas baseado no achismo nem na emoção é 100% de razão buscamos os indicadores criminais identificamos e priorizamos alguns pontos da nossa gestão linha mestra combate ao crime organizado enquanto se fala em combate ao crime organizado você tem a prioridade da Cracolândia centro de São Paulo e a Baixada Santista por quê? que eram as regiões que apresentavam os piores indicadores criminais além de indicadores criminais onde existia a possibilidade ou a tentativa da criação de um estado paralelo a Cracolândia não pode ser um estado paralelo não posso fingir que ela não existe o Guarujá nas comunidades morros e favelas eu falo favela porque não é pejorativa os próprios moradores tem a central única de favelas enfim eles não podem achar que existe um estado paralelo onde a polícia não possa entrar eles até acharam no passado hoje em dia não acham mais e uma série de fatos começaram a acontecer na Baixada Santista mortes de policiais policiais de folga policiais veteranos seis policiais foram mortos de janeiro até 27 28 de julho com o caso do soldado Patrick Reis foi o sétimo policial alguns policiais veteranos foram mortos o que nós fizemos? Operação Impacto o que é Operação Impacto? eu pego um efetivo que não é da Baixada e começo a enviar para reforçar o policiamento qual é o meu objetivo? garantir mais segurança para a população da Baixada Santista por isso que as viaturas de rota estavam na Baixada quando aconteceu esse atentado contra a equipe do soldado Reis entendi então já existia da nossa parte uma prioridade no reforço do policiamento o veterano antes do soldado Patrick Reis o último veterano que faleceu covardemente assassinado pelo crime organizado ele era aposentado da polícia militar e estava numa feira vendendo fruta era o biquinho da vida do cara ou seja ele já estava fazendo o bico porque a condição financeira é ruim nós tivemos o maior aumento salarial de um primeiro ano de governo da história de São Paulo concedido pelo governador Tarcísio aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa o policial faleceu meu, vendendo fruta na feira olha a covardia dos criminosos a partir desse momento já existia ali a Operação Impacto daí houve a morte do soldado Patrick Reis ali foi o divisor de águas da gente fingir que o crime organizado não existe que eles não estão tentando criar um estado paralelo nos morros como foi esse na Vila Zilda mandaram um recado estão mandando um recado os caras atiraram o efetor de disparos nos policiais de rota eu falei vamos imediatamente realizar uma Operação Escudo como é feita em qualquer local do estado de São Paulo onde o policial é hostilizado só o policial morrer o policial foi hostilizado tentaram tirar o preso dele um criminoso que está preso em flagrante por tráfico por roubo sabe aqueles caras que vão para cima dos policiais na mesma hora é iniciada a Operação Escudo como que é feita a Operação Escudo ai, vocês fazem uma vingança não saturação policial naquele local só que quando você promove uma Operação Escudo no litoral onde infelizmente existia uma tentativa de domínio do crime organizado e eles estavam à vontade com armamento com droga é óbvio que vai ser assustador o impacto tanto para a sociedade e quanto no volume no resultado eu tenho os dados aqui atualizados eu vou até eu não sei como é que está hoje vou atualizar vocês isso causa o que? apreensão de droga apreensão de armamento muita coisa muita coisa? sabe em um mês de operação completou esses dias sabe quantos presos na Operação Escudo na Baixada Santista 709 presos em 30 dias olha aqui dos destes 709 272 procurados pela justiça cara, tinha quase 300 caras foragidos do sistema prisional 90 armas de fogo ilegais tá? ilegais apreendidas não era arma de caque de atirador como alguns utópicos acham que isso acontece armas ilegais apreendidas fuzis metralhadoras pistolas 9mm e 23 ou 24 ocorrências de confronto com o resultado morte que não é algo desejável por nós mas é o que acontece em mais de 920 quilos de drogas apreendidas meu a gente aprender quase uma tonelada de droga em 30 dias você imagina como é que estava os que eles chamam de bunkers do crime organizado porque o Guarujá virou um centro logístico de envio da droga do Porto de Santos para fora do país tráfico internacional a droga que vem dos maiores produtores de cocaína do mundo estou falando de Peru Colômbia e Bolívia atravessa por alguns estados dentro do Brasil o crime organizado ele usa a infraestrutura logística que foi criada desenvolvida do mercado lícito ou seja daquilo que é lícito de grãos de alimentos para fazer o país girar ele usa a mesma infraestrutura para o mercado lícito então estou falando de eletrônicos roubados contrabandeados estou falando de cigarro contrabandeado estou falando de droga então eles passam a usar e por alguns estados você pegar esses produtores que são infelizmente nossos vizinhos a maior parte da droga vem da Bolívia que passa pelo Brasil e vai para fora ele usa esse escoamento infraestrutura do mercado lícito até chegar ao Porto de Santos só que antes de chegar no Porto de Santos o Guarujá acabou se tornando um centro de distribuição logística para depois envio nós entramos e decidimos combater o crime organizado e aprendemos essa quantidade absurda gigantesca de armas e drogas e de criminosos foragidos pela justiça e não foi só Guarujá foi Santos Guarujá e Santos os maiores locais para vocês terem uma ideia nós temos além do soldado Patrick Reis além dele nós tivemos o soldado Uriel que está na Santa Casa de Santos baleado por disparo de fuzil o disparo acertou a uretra está em processo de recuperação já fez uma cirurgia provavelmente vai ter que fazer outra temos a Cabo Gomes que tomou sete disparos de fuzil pelas costas quatro criminosos armados com fuzis então a ideia do criminoso bonzinho e vítima da sociedade parece que isso não existe nesse caso principalmente está provado mais do que provado então mas por que que teve essa reação absurda contra os policiais de violência porque o crime organizado achou que poderia criar mas da população ou de parte da população que está nessa luta aí de temos que ver o que está acontecendo mas aí é que vem o segredo como eu falei pra você eu não faço nada na emoção e o governador também é 100% assim é tudo com dados estatísticos hoje 90% da população apoia a operação escudo é se 90% da população apoia e aqui eu estou sendo pragmático eu sempre falei que segurança pública é um tema suprapartidário não é de esquerda ou não deveria ser não deveria ser de esquerda direita a questão é que quem é ligado a uma ideologia política de esquerda romantiza o criminoso e nós não nossa que eu digo os conservadores eu me coloco nessa condição agora se 90% da população apoia a operação escudo eu tenho certeza absoluta que uma parte da população que inclusive vota em candidatos à esquerda apoia a operação escudo é a prova de que a segurança pública é suprapartidária e que ninguém quer que no Brasil em especial no estado de São Paulo crie-se um estado paralelo que afronta quando o criminoso ele pega um fuzil e efetua sete disparos nas costas de uma policial independente de ser mulher ou não mas sendo mulher você quebra narrativas cadê o pessoal da esquerda que se dizem defensores das mulheres covardemente sete disparos ela não morreu por Deus e pelo parceiro dela que estava muito esperto você tem a figura de um delegado de polícia da polícia federal que foi fazer uma operação tomou um disparo de arma de fogo na cabeça isso depois de três semanas de operação pra ver que vem começa a vir uma pressão entre aspas política ou da imprensa pra que que continua a operação aí vai uma investigação da polícia federal realizar um cumprimento mandado de busca de um criminoso o cara com uma metralhadora efetua disparos e acerta a cabeça no delegado de polícia e nós trouxemos ele aqui pra São Paulo foi socorrido pelo nosso Águia 33 que é um helicóptero um EC135 preparado pra serviço aeromédico trouxemos ele pra um hospital depois de ele fazer cirurgia lá no lá no Guarujá então a operação continua primeiro pra gente continuar asfixiando financeiramente todo dia tem apreensão de droga captura de indivíduo procurado e pra mostrar que no estado de São Paulo nós não permitiremos que criem-se estados paralelos e não há um local em que as forças policiais não possam entrar e essa comparação com o Rio do que acontece é diferente? eu acho que em algum determinado momento histórico na década de 80 e tal e aí tem que enaltecer o governador Tarcísio que a decisão política é sempre dele é do último gestor porque o que a população espera do Derrite ou do do capitão Derrite da rota ou do deputado Derrite espera um combate duro ao crime organizado mas nunca nós vimos isso por parte de um governador que apoiasse a manutenção a guarda alta no combate ao crime e essa questão de enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro historicamente lá na década de 80 optou-se por não vamos subir o morro porque poxa isso pode dar problema e aí criou-se de fato um estado paralelo não sinto muito confortável falar do Rio de Janeiro porque eu conheço mais a parte de São Paulo mas conversando com amigos inclusive especialistas lá o próprio Rodrigo Pimentel que é um parceiro já participei de alguns podcasts um cara que entende muito do assunto e com propriedade porque já fez operações em todas as comunidades aqui em São Paulo se a gente não tomasse essa decisão por isso que eu falo que isso aqui é divisor de águas se nós não tomássemos a decisão de realizar a operação escudo para combater o crime prender criminosa prender armas ilegais a gente estava num caminho que poderia chegar a algo parecido com o que o Rio de Janeiro infelizmente vive hoje e a gente está controlado até pela posição geográfica que é meio parecida por isso que eu fiquei preocupado porque tem um morro perto da praia e tudo mais é muito parecido mas está controlado que pé que a gente está está controlado e vai continuar a operação enquanto tiver a operação o controle está na mão do Estado mas aí o que acontece esse pessoal foge dali fica ali o que acontece na verdade a gente está prendendo vai porque existe um serviço de inteligência vai enfraquecendo vai asfixiando financeiramente vai aprendendo droga vai retirando droga vai retirando os criminosos vai prendendo os principais líderes e quando você prende um líder se você enxergar o crime como atividade econômica e a organização criminosa como uma empresa quando você prende uma peça importante você tira o poder de articulação você vai enfraquecendo financeiramente parte da droga que seria enviada que vai gerar lucro para essa organização criminosa não é enviada e assim vai a gente não vai parar por isso que as pessoas perguntam para mim nossa mas já prenderam os quatro indivíduos que estavam lá que causaram a morte ou estavam no momento do disparo de arma e fogo contra o soldado sim prendemos mas aqui é algo muito mais macro do que a prisão que para nós é relevante extremamente importante e mais do que simbólica prender o criminoso assassino está preso que efetou o disparo contra o policial Patrick Reis da Rota a gente vai continuar para garantir a segurança da população nós trabalhamos para a população e se eu tenho 90% de aprovação por que eu vou parar? porque o jornal A, B ou C não aprova? eu não trabalho para jornal eu trabalho para a população enquanto a população aprovar o meu trabalho nós vamos continuar trabalhando perfeito Leni manda uma pergunta para nós olha só tem um comentário aqui do Beto ele pediu para mandar um abraço para o The Hit ele falou que jogava bola com ele e o irmão dele Rafael na Santa Rita em Sorocaba pergunta se o The Hit é bom é eu vou perguntar aqui depois que ele ele está aqui no grupo do Telegram e aí ele perguntou tem sobrenome Leni dele? Beto? só está como Beto eu posso checar aqui depois e aí ele ele tinha perguntado sobre a sua entrada ele pergunta se essa carreira na polícia era algo que você sempre quis você já respondeu e aí ele faz a mesma pergunta no caso da política é foi um acidente de percurso ou você lá atrás imaginou que talvez jamais cara eu sou um apaixonado pela polícia e o que mudou então? cara se eu pudesse sim trocar agora você troca de rede de secretário mandato de deputado e ir para a rota agora eu troco na hora só que assim como cristão hoje eu tenho certeza absoluta do que aconteceu na minha vida de propósito Deus foi me preparando eu fui tomando uns tombos e na hora na época eu não entendi o que estava acontecendo para que eu chegasse até aqui está na palavra de Deus toda autoridade é concedida por ele ele destrona reis e ao mesmo tempo ele dá autoridade para quem ele quer eu tenho certeza que esse momento que eu estou vivendo foi algo preparado por Deus tanto é que o que me elegeu no primeiro mandato eu tenho certeza que foram as redes sociais foi proporcionado por uma página que nem por mim foi criada e nós estamos falando aqui da nossa cyber shot que ajudou nisso então eu não pensava que eu ia ingressar na vida política partidos políticos começaram a vir atrás de mim a partir do ano de 2016 o Leni está mandando perguntando para o cara sobre no ouvido ele pergunta se o cara era bom de bola aí veio essa questão dos partidos me procurarem eu fui me consultar na época confinado senador olímpio e ele falou não você tem que sair candidato o deputado Eduardo Bolsonaro falando comigo o deputado Gil Diniz aí o deputado Jair Bolsonaro dizendo que ia sair candidato e que pô vai candidato e tal e eu saio candidato numa primeira eleição sem experiência sem recurso sem saio direto para deputado federal e faço quase 120 mil votos nunca foi meu objetivo mas qual era o meu objetivo sendo político era melhorar a segurança jurídica do policial e trabalhar contra a impunidade então o meu objetivo lá era ser protagonista da alteração da lei que gera toda essa impunidade nesse sistema de justiça criminal o professor Lobão aqui também perguntou qual a melhor prática de segurança pública da esquerda e qual a melhor prática da segurança pública da direita e se tem como alinhar as duas visões para a segurança pública aqui de São Paulo boa pergunta excelente pergunta o que eu vejo eu dei a diferença de ponto de vista o pessoal da esquerda romantiza muito entende que o bandido é um coitadinho vítima da sociedade e a gente adota a teoria econômica do crime e a tolerância a zero então eu entendo que a por parte de eu não digo da direita mas de quem a maior parte dos políticos de direita ou talvez a totalidade entenda que a tolerância a zero no combate ao crime seja o ideal e da esquerda romantiza muito entende que tem que ser mais afrouxado assim então que ponto de convergência que existe eu não vejo um ponto de convergência eu vejo que a política de tolerância a zero combate ao crime combate ao crime organizado em especial punir o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça com base na teoria das janelas quebradas é o caminho para o nosso sucesso mas para isso eu preciso ter um embasamento jurídico que vem do congresso nacional boa o Beto respondeu aqui ele falou que o sobrenome dele é Foramiglio Foramiglio deve ser Roberto o nome dele e ele falou aqui que sim que ele jogava bem que era um ala esquerda é eu gostava eu joguei futebol de salão esse clube aí é a Associação Atlética Santa Rita ele falou não foi? é ele não citou o nome do clube é mas é o bairro que eu morava lá em Sorocaba chama Vila Gabriel e aí eu comecei com 5 anos de idade de jogar futebol de salão e até os meus 17 anos quando eu estava prestando a Fulvesse para a Academia do Barro Branco eu cheguei a representar a seleção sorocabana de futsal fui vice-campeão paulista mas numa época que eu pesava alguns quilos a menos enfim eu gostava muito de jogar bola eu brinco até hoje mas o futsal futebol de salão você gosta de salão salão cara eu jogava eu sou site brinco até hoje mas você fala assim eu derrete quando que você era o salão você está toda hora com a bola no pé eu tenho um baita de um amigo que é o maior da história The King o rei falcão do futsal meu amigo ele mora em Sorocaba meu parceiraço nós fizemos um jogo beneficente lá em Sorocaba você é louco o cara é monstro é surreal fizemos um jogo beneficente no final do ano e é óbvio que eu joguei no time dele para não passar vergonha tomar um chapéu exato né não é ainda periga de você sem querer e aí você vira a chacota mundial com milhões de visualizações no Youtube eu estou fora um abraço para o Falcão obrigado por tudo que representou nosso país mas eu sou apaixonado pelo futsal tenho amigos que jogaram comigo que jogam até hoje profissionalmente estão no final da carreira mas você pega o Xuxa do Joinville foi seleção brasileira de futsal pois jogava com a gente lá eu era um cara você está no meio razoável devia jogar bem é jogava bem fala Lini o Luan Mendes ele perguntou aqui se existe uma forma de desmantelar ou eliminar totalmente a ação do PCC em São Paulo claro que tem é o caminho que a gente está adotando é que assim gente são 30 anos negligenciados e 30 mesmo é você não está inventando é 30 anos mesmo começou em 93 caramba se eu não estou ruim de matemática é isso né é 2003 2003 2023 30 anos sendo negligenciado janeiro de 2023 daqui 50 anos se Deus quiser o pessoal vai falar foi início da ruptura de negligenciamento de combate ao crime organizado no no estado de São Paulo e no Brasil pô mas você não fica preocupado porra meu é claro como que vocês acham que o PCC olha pra mim os caras já me odeiam desde a época que eu era tenente na rota porque eu tive confrontos com o crime organizado então tem que ter alguém com e não estou falando que eu sou o corajoso não sou melhor que ninguém o crédito e o mérito é do governador Tarcísio coragem de me colocar pra essa função sabendo que a postura que eu ia adotar era de exatamente bancar porque a pressão é grande exato e também pessoal pra que fique claro tá nós apoiamos as ações que são dentro dos limites da legalidade ninguém aqui está querendo que o policial exceda o uso da força não o uso da força é o último caso mas eu provo que o policial é extremamente legalista as pessoas não entendem vamos lá fizemos uma estatística agora não vou me recordar o lapso temporal mas nos últimos anos por ano em média a polícia militar recebe mais de 18 milhões de chamadas 18 milhões às vezes é briga entre vizinho às vezes é som alto e às vezes é um crime acontecendo certo dessas 18 milhões de chamadas por ano mais de 302 mil vamos colocar mais de 300 mil são ações criminosas violentas caso de vou elencar aqui de roubo de furto tráfico indivíduo armado 18 milhões 300 mil dessas 300 mil ações um percentual muito pequeno resulta em confrontos desses confrontos estamos falando de cerca de 718 confrontos 720 confrontos e desses 720 confrontos você acaba tendo cerca de 200 com o resultado morte então vamos lá mais de 300 mais de 18 milhões de acionamentos das polícias em especial polícia militar mais de 300 mil ações violentas por parte dos criminosos 700 confrontos porque você tem um confronto que há um confronto troca de tiro o indivíduo foge tem um confronto que o indivíduo atira o policial revida ele é preso ileso você tem um confronto em que o indivíduo é alvejado e é preso vivo e você tem um confronto com resultado morte que é algo indesejado por nós até porque o policial responde processos eu estou falando de 200 ocorrências de um universo de 18 milhões de chamadas da polícia militar de um universo de mais de 300 mil ações violentas por parte do crime é irrisório o percentual de confrontos com o resultado morte mas qual que é a narrativa dos românticos que analisam o crime com romancismo letalidade policial não existe letalidade policial o que existe é letalidade criminal o policial responde a agressão por parte do crime existe letalidade criminal e abordagem ah mas o Derritte está sendo bairrista e puxando a narrativa para o lado dele não essa é a nomenclatura da ONU letalidade criminal a letalidade policial para a ONU é quando o policial eventualmente vem a executar alguém matar um inocente para isso já existem os órgãos de controle internos as corrigidorias das polícias são extremamente rigorosas com desvios de conduta e excesso praticados pelos policiais eu não me preocupo porque já existe um sistema de gestão interna que corta na própria carne quando existe desvio de conduta agora se eu me preocupar ah mas morreram 10 criminosos 15, 16 com essa narrativa de letalidade policial não existe letalidade policial letalidade é criminal as mais de 300 mil ações do criminoso é que gera um confronto o que compete a mim adotar políticas públicas para combater o crime que gera o confronto então nós vamos combater o tráfico de drogas que é o crime mãe vamos combater o roubo vamos ter roubo de veículo e por aí vai mas e a frase que você já deve ter escutado a gente escuta aqui de alguns convidados que é a polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre que tem de verdade isso tem verdade e morre inclusive de suicídio também não se você analisar número absoluto essa é uma definição muito rasa mas você está enxergando uma partezinha você está enxergando os 200 casos mas você não enxerga a proporção o tamanho o gigantismo que é e se você comparar o número de ações policiais para o valor irrisório percentual irrisório de confrontos com resultado morte eu garanto para você matematicamente que a polícia brasileira é uma das que menos mata no mundo e que morre infelizmente faz parte desse resultado aí porque o confronto é por isso que eu falo que é indesejado por nós você acha que a gente ficou assim entregar uma bandeira do Brasil para a mãe de um policial para uma viúva que você está maluco é a pior coisa que existe infelizmente eu já entreguei algumas ao longo da gestão já perdeu um amigo já e a gente não pode se acostumar com isso em determinado momento da história do Brasil a população passou a encarar isso como algo normal não é normal a gente vê um latrocínio à luz do dia não pode ser normal não é possível que o Congresso Nacional que o Judiciário que o Ministério Público que as autoridades que o Secretário de Segurança Pública dos Estados que os governadores não estão enxergando isso e eu vim aqui para essa missão para dar luz nesse tema tá certo fala Lini o Renan ele perguntou aqui qual que é a medida que está sendo tomada por conta desse aumento dos sequestros relâmpagos aqui em São Paulo voltou esse cara fez uma boa pergunta Renan deve ser algum amigo meu levantou a bola deixa eu falar antes da minha experiência foi sequestrado cara eu fui sequestrado tive um sequestro relâmpago quando nem se falava em sequestro relâmpago eu fui um dos primeiros que sofreu isso e depois a gente viu essa onda aumentando cara eu acho que foi sei lá talvez começo dos anos 90 não sei mas era se foi deixar um amigo meu na casa dele entrou um cara e não sei o que me levou até um caixa eletrônico ficou comigo rodando e depois me deixou na rua e ficou com o carro e nem desistia esse termo do sequestro relâmpago que hoje deve ter outras características sabe por que que tem outra característica porque o cara teve que te levar numa agência bancária e o criminoso ali tava mais exposto hoje em dia como é que funciona o cara ali rouba o banco tá aqui tá aqui o banco tudo né tá aqui o banco do cara aplicativo faz o Pix e tal você veja como o crime ele é audacioso uma ferramenta que veio pra ajudar a população que foi criada no governo anterior do Pix o criminoso ele utiliza se aproveita dessa brecha lembra do da infraestrutura do mercado listo do escoamento de grãos de produto industrial o crime organizado se utiliza disso pra escoamento de droga ou a a digitalização o smartphone é a mesma coisa aí mudou nós assumimos a gestão com uma epidemia de sequestro relâmpago ou sequestro com a modalidade de transferência bancária do Pix mas era uma epidemia gigantesca em janeiro sentamos primeira coisa integração entre as polícias nós temos aqui um trabalho fantástico realizado por um cara espetacular anota aí pra você trazer esse cara também doutor Fábio Nelson tá há 25 anos da divisão de sequestro da polícia civil o que esse cara tem de história pra contar de grandes casos de grandes elucidações de cativeiros chamei o doutor Fábio Nelson doutor Arthur Dieck é o delegado general que trabalhou muitos anos se não me engano 14 anos da divisão de sequestro e o pessoal da polícia militar porque as polícias trabalhavam separadamente às vezes chegava uma ocorrência o conhecimento da polícia militar e não era passado pra polícia civil e vice-versa primeira coisa qualquer uma das polícias quando tomarem conhecimento divide a informação e nós estabelecemos um protocolo de atendimento no CICC que é o nosso centro integrado de comando e controle a partir desse fato chamamos as agências bancárias pra conversar conosco bancos vem cá toda vez que tiver uma movimentação em especial no período noturno vocês tem que nos avisar aí tem a LGPD criamos um mecanismo um acordo de cooperação pra garantir segurança jurídica pro banco nos avisar que a lei também ela atrapalha não só com autorização judicial não a gente criou uma brecha na lei um espaço na lei essa é a verdade pra que nos avisássemos e a gente foi pra cima com muita inteligência policial e investigação a maior parte dos cativeiros utilizados pelo crime ficam ali na zona oeste de São Paulo divisa com zona norte Perus Taipas e um capitão lá chamado José Antônio comandante de companhia lá do 49º batalhão da primeira companhia fez um trabalho fantástico integrou todo mundo e a gente foi pra cima estouramos vários cativeiros mas várias quadrilhas foram desmanteladas que praticavam esse tipo de delito e nós chegamos a incrível redução de quase 60% dos indicadores criminais dos sequestros praticados que praticavam a transferência via PIX por que que não acabou ainda? porque infelizmente e aí é importantíssimo esse espaço a sua audiência a conscientização porque 70 a 75% dos casos de sequestro via PIX acontecem porque o cidadão se coloca numa condição vulnerável Vilela por exemplo Tinder por que que você olhou pra mim? cara não sei você parou com isso? claro que eu parei o que que você sabe que eu não sei? eu sou sendo mijado alguém sabe de cara sei de tudo que acontece sei de tudo que acontece no estado por que Tinder? cara não é Tinder eu falei aqui de uma empresa de um site sei lá o que mas eu não quero denegrir o trabalho dos caras claro claro porque lá mas sites não tomo os cuidados eu vou generalizar sites e relacionamento sites e aplicativos de relacionamento por que? porque o cara vai lá e acha que vai se encontrar com uma pessoa ou a mulher faz isso mas normalmente é o cara que vai lá chega lá ele toma uma surpresa ao invés de encontrar com uma mulher que ele tava conversando chega lá tem 3, 4 caras armados eu já usei Tinder já fui solteiro e tinha mocagaço então eu tinha eu tomava todo mas aí você tá nessa né mas eu tomo o maior cuidado também você tá nessa você tá solteiro quando é muito quando a esbola é muito grande exatamente a gente desconfia a gente sabe nosso shape a gente sabe nosso limite aí a mulher tá muito assim eu quero não sei o que espera só um pouquinho muita pressa sabe o que eu fazia? manda foto ela pode mandar uma foto genérica que não é dela manda foto com o jornal de hoje sabe? faz um 3 faz um 3 faz um 3 sabe alguma coisa? e mesmo assim ainda você pode tomar uns capotes só não pode fazer o L o 3 pode fazer deixa eu te falar uma coisa o pessoal pra aqueles que utilizam esses aplicativos cada um cuida da sua vida não tem nada a questão é a seguinte marca o encontro num shopping num local público porque o cara marca numa puta quebrada chega lá o cara leva um enquadro é levado pra um cativeiro aí a culpa é da polícia indicador criminal aumenta nós fizemos duas coisas primeiro combate as principais quadrilhas a gente prendeu o cara que era apontado como o maior sequestrador o doutor Fábio Nelson fez um trabalho fantástico infelizmente três criminosos apontados como também pertencentes a essas quadrilhas resolveram atirar no doutor Fábio Nelson e faleceram após troca de tiros a escolha foi deles eles que escolheram esse caminho se tivessem se entregado estariam presos mas esse trabalho de repressão inteligência policial investigação acoplado ao fator de conscientização e educação pública surtiu um grande efeito redução de quase 60% dos números mas até hoje ainda tem os caras então você que está assistindo aqui vai marcar encontro marque local público senão depois você vai cair nas garras dos criminosos e vai ficar numa situação difícil ô Leni diga cuidado não, já desinstalei aqui mano, não é assim não, o objetivo não é esse não é esse o cara chega a mulher está traindo ele num sofá ele vende sofá não adianta vende sofá é conscientizar o povo a Débora pediu para você falar sobre o seu papel na CPI do MST o pessoal gosta de uma polêmica e aí? é que eu fui chamado lá na CPI do MST e aí em determinado momento eu sou deputado federal e estou licenciado então tenho colegas lá que poxa foram do mandato passado comigo são desse eu falei pessoal vim aqui para trabalhar tecnicamente nós realizamos um trabalho de investigação em fevereiro robusto que levou a prisão de alguns líderes de um movimento que invade terras a prisão de um indivíduo que é a figura conhecida desse movimento chamado Zé Rainha foi preso ele foi preso por extorsão não foi preso porque invadiu terra foi preso por extorsão e organização criminosa armada tudo isso comprovado no processo prova testemunhal etc e tal até prova de transferência bancária três criminosos foram presos eu fui chamado lá para colaborar falar do trabalho técnico que as polícias fazem aqui em São Paulo em determinado momento uma deputada do PSOL que tem essa visão diferente da minha por razões óbvias começou a falar de algo que não era objeto da CPI que Guarujá está sendo a segunda marchacina da história só depois do caramba aquelas baboseiras de sempre e eu fiquei só ouvindo com muita calma tranquilidade eu respondi eu deputado eu estou decepcionado com a senhora a senhora como mulher tratei na maior educação achei que a senhora defendia a policial que tomou sete tiros de fuzil pelas costas quase foi assassinada pelo crime organizado a senhora não vai falar uma palavra e é isso daí imagina esses cortes você que é o mestre nisso isso viralizou assim para o Brasil inteiro e assim acaba demonstrando nitidamente claramente uma certa hipocrisia daqueles que se dizem defensores das mulheres mas não defendem no momento se ela for uma policial se dizem defensores dos pobres mas não sabe que o pobre é o que mais sofre na periferia com o crime organizado com essa tentativa de criação de estados paralelos que acontecem nas periferias do nosso Brasil é eu fico chateado quando tem esse descolamento aí da realidade e a galera coloca ideologia sem entender qual é o ponto que tem que ser resolvido tem que ser resolvido a segurança pública tem que ser resolvida essa coisa a parte de saúde também no caso sem dúvida todo mundo trabalhando junto mas parece que a galera não quer resolver só quer lacrar às vezes vale mais o like no comentário dele do que realmente ele falar alguma ajudar alguma coisa e segurança pública é super partidária o cara que a vítima é porque o cara do sofá ele acha que ele tem a solução acho que a polícia está matando muito você conhece a realidade exato e outra coisa o indivíduo lá o trabalhador que sofre nas mãos do criminoso que está no ponto de ônibus que tem o celular roubado você acha que a gente sabe se ele votou no candidato A, B ou C se ele é de uma ideologia política de esquerda ou de direita então segurança pública é super partidária a gente tem que combater o criminoso ter uma resposta dura e punir adequadamente senão a gente vai gerar um estímulo econômico para que a vida delituosa seja vantajosa no Brasil manda além nisso tem mais perguntas aí? é o seguinte o Francisco ele mandou duas perguntas eu vou fazer uma de cada vez a primeira é sobre a descriminalização descriminalização você viu que eu treinei antes você treinou aqui antes descriminalização mandou eu não vou nem tentar descriminalização é um trabalho o negócio é tão absurdo que até para falar é difícil é esse negócio de Nuraí é isso aí vamos lá vamos para o início da nossa conversa e as experiências que tem lá fora sim e o que está dando errado exato Califórnia está aí o exemplo eles estão eles descriminalizaram o uso da droga alguns locais dos Estados Unidos também também disseram que descriminalizaram aí se você acerta o Ná você não erra mas agora eu saquei descriminalizaram o uso da droga alguns ah o furto até 900 e não sei quantos dólares é permitido não pode ser cara isso gera um caos na sociedade você está gerando estímulo para o cara e você está evitando de punir o menor dos delitos evitando que o maior aconteça e a droga antes de mais nada aí vocês tem que conversar com profissionais da saúde ela faz mal para o ser humano e aí a gente pensar em descriminalizar a droga o uso de droga no Brasil onde não existe uma regulamentação de quem vai vender quem vai produzir você está trabalhando para o narcotráfico então ah não até né o porte entorpecente o entorpecente está liberado mas peraí vai comprar de quem? então você está autorizando o PCC a vender droga? isso é um absurdo cara e prejudica a sociedade é só ver o problema de saúde cracolândia antes de mais nada é um problema de saúde pública que claro aí você tem o tráfico você tem a criminalidade mas tudo isso só acontece porque tem usuário consumindo droga o cara que rouba o teu celular o teu relógio ou que mata uma pessoa para subtrair um bem é para vender esse bem para comprar droga porque ele é viciado ele não está em condições psíquicas de analisar o que é melhor para a vida dele por isso que a internação compulsória também é outro assunto mas também se encaixa porque ele não tem condições de analisar o que é melhor para a vida dele então descriminalizar drogas é o maior absurdo que pode acontecer na nossa sociedade no Uruguai está por dentro o que aconteceu ou o que está acontecendo não existe uma postura no Uruguai existe em outros países na Europa também e o governo controla a venda não é? sim mas aí eu sou contra porque você vai veja bem Uruguai existe eles fizeram o caminho inverso do que estão propondo aqui no Brasil é? Uruguai tem um controle tem os produtores que são legalizados e autorizados porque você quebra essa cadeia ilícita entendeu? só que eu te pergunto você acha que vai parar de haver tráfico de drogas? não quer ver um bom exemplo? cigarro e detalhe o percentual de cigarros consumidos no Brasil que tem origem do contrabando é maior do que o o legal é mais 50% que vem de forma contrabandeada então não achar que vai legalizar os da droga e até legalizar a produção empresas que vão não vai acabar com o tráfico de drogas e outra pergunta? e ele perguntou se você é a favor da liberação das armas de fogo é com muita responsabilidade da maneira como foi feita é que tem a posse e o porte é isso eu tenho que ser analisado com muito cuidado mas eu sou favorável que o cidadão tenha o direito de possuir ou portar arma de fogo pra se defender a questão do posse e porte de arma de fogo não é uma questão de segurança pública não não é uma questão de direito de autodefesa e eu vou explicar por que eu não posso dar uma arma pro cidadão e contar com isso pra reduzir o indicador criminal isso tá completamente fora de constitação é dever do estado exatamente exatamente agora eu também não posso tirar a arma da mão do Vilela sendo que eu sei que o criminoso tá armado e essa arma é só ver o Guarujá mais de 90 armas de fogo ilegais foram apreendidas o crime tá armado então eu tirei a possibilidade de você se defender dentro da sua própria residência isso eu sou contra eu sou a favor de posse e porte legal de arma de fogo como uma postura uma política de direito de autodefesa de si próprio da pessoa ou da sua família e também serve como quebra da narrativa da esquerda de dizer que se nós flexibilizarmos posse de arma de fogo e porte de arma de fogo o número de homicídios praticados por arma de fogo vai subir absurdamente muitas pessoas vão morrer se isso for flexibilizado não foi o que aconteceu em 2019 20, 21 e 22 no governo anterior onde notadamente o governo federal o presidente Bolsonaro ele flexibilizou o uso a posse e porte de arma de fogo milhares e milhares de pessoas se tornaram caques atiradores e possuíram armas em suas residências detalhe o Brasil é o país mais rígido do mundo para isso o indivíduo passa por uma uma preparação técnica uma análise psicológica uma análise de antecedentes criminais ou seja da idoneidade desse indivíduo e a comprovação de ocupação lístida e residência fixa uma série de entraves na legislação para que ele possa ter uma arma na casa dele não vou nem falar de porte dentro desse contexto foi o maior número de armas nas mãos da população e culmina com a queda histórica de homicídios praticados por arma de fogo no Brasil volto a dizer não serve como uma política pública de segurança pública mas serve para quebrar a narrativa da esquerda de que flexibilizar a posse e porte de arma de fogo vai aumentar o número de homicídios praticados por arma de fogo então sou favorável sim aqui foi vamos agora falar antes das três primos finais desse seu lado pagodeiro que história é essa a gente falou do futebol de salão aí é eu nasci cresci em Sorocaba e cresci escutando acho que no começo da nossa conversa aqui o Leni falou eu sou do quintal mas ele falou aqui depois eu sou do quintal e tal lembrei do fundo de quintal porque eu cresci ouvindo o vinil do homer guineto do nivone lara fundo de quintal enfim ouvindo o samba eu herdei do meu pai esse gosto pela música popular brasileira especial samba e ali o meu irmão mais velho o Rafael começou lá comprou um cavaquinho e queria fazer aula mas abandonou aí na época nas bancas de jornal tinha lá aquelas revistas que ensinavam cifras e tal e eu fui comprando e fui sozinho ali arranhando e aprendendo a tocar algumas músicas os caras soltam no meio do papo mesmo a música e aí esse dia aí cara eu acho que tá em onde era aí isso aí eu fui pra Itacoaquecetuba receber o título de cidadão pode parar um pouquinho foi uma honra pra mim porque quem lembra aqui em São Paulo do Terra Brasil aqui quem tava tocando ali era o Clebão e o Naninha os caras são ícones do samba na época você tinha ali nomes como Príncipe do Pagode Reinaldo eu fui muito no Bar Mangueira ali no Largo da Batata com a minha esposa já namorava minha esposa a gente ia muito eu sou apaixonado pelo samba e eu gosto muito de brincava só tem profissional eu sou um amador perto dos caras mas eu gostava muito e tive um grupo de pagode lá em Sorocaba e meu irmão mais velho teve por mais tempo então as vezes a gente se reúne lá meu pai meus irmãos a gente brinca enfim eu sou apaixonado pelo samba e não teve perigo de você cair pra esse lado vou montar não é porque eu era eu sei me colocar no meu lugar eu no samba sou um cara bem amador é mais por diversão mas como todo bom brasileiro gosta do samba do bom samba antes da gente ir pra essas perguntas finais a gente fica a vontade de fechar algum assunto de falar sobre segurança pública que você fala do teu papel do que é legal as pessoas saberem que elas nem imaginam o que acontece pra formar uma opinião melhor eu acho que o principal a gente falou muita coisa aqui e a conclusão de tudo que a gente falou é importante a população que está nos ouvindo nos assistindo nos vendo entenda os problemas de segurança pública do nosso país não são da polícia eu não estou tirando a minha responsabilidade muito pelo contrário quem me conhece sabe qualquer demanda que chega denúncia que chega a gente toma providência mas se não fossem os policiais se não fosse a polícia o caos seria instalado no Brasil é só ver o que aconteceu em alguns locais até mesmo no Brasil quando houve uma paralisação das polícias é o caos perigo de virar um nao exato exatamente graças a Deus nós temos pessoas idealistas dispostas a fazer a se doarem para a população por que eu falo isso o problema está na nossa legislação muitas vezes na forma de atuar do ministério público e poder judiciário que acabam também romantizando é minoria tá ministério público e poder judiciário em São Paulo tem sido parceiraços da polícia parceiraços do nosso governo do governador Tarcísio e o sistema de justiça criminal que acaba encerrando pela forma de se fazer polícia forma de gestão e depois sistema prisional se a gente não tiver uma reforma do sistema de justiça criminal no Brasil passando prioritariamente pela reformulação das leis colocando leis mais duras em quem comete crime para aumentar o custo do crime encarecer o custo do crime no Brasil partindo do princípio que é uma atividade econômica a gente não vai resolver o plano de segurança pública os policiais não são os reais culpados os culpados são aqueles que fornecem fatores motivacionais para o cara ingressar na vida delituosa ou não sair dela então o policial na verdade é o cara que a gente tem que agradecer pelos serviços prestados que mesmo mesmo diante de todos os desafios todos esses percalços ainda saem todo dia defendendo a sociedade nas ruas uma coisa que eu não sei se é uma uma ideia muito muito ruim ou é uma percepção errada se a gente contratar mais policiais e tiver um policiamento em muito mais regiões e muito mais locais você não diminui o crime não é uma questão de número de pessoas talvez também contra a população tipo número de policiais população espalhar esse pessoal e não faria uma diferença não é contratar mais gente não só faria como faz o maior exemplo é o que está acontecendo no centro de São Paulo na Baixada Santista mas isso se espalha por toda a cidade daí também estado e tudo mais não é um caminho é mas assim a gente tem que ter responsabilidade fiscal também é o caminho e é o que nós já fizemos qual que é o olha só a gente está entregando muito resultado com o pior efetivo da história da segurança pública que eu não falei aqui tá ah é tem menos gente a maior defasagem efetiva que nós enfrentamos hoje eu assumi porque os caras nas gestões anteriores não investiram em contratação 33% de déficit na polícia civil 20% na polícia militária e 25% na polícia técnico-científica nós temos 3 polícias em São Paulo militar, civil e técnico-científica a técnico-científica e a carcerária a polícia penal faz parte da SAP né ah tá do sistema de administração penitenciária que também são parceirados e fazem parte do sistema de justiça criminal e fazem um excelente trabalho é essa defasagem de efetivo nós apresentamos isso durante a campanha pro governador e ele assumiu o compromisso de recontratação já tem mais de 13 mil policiais autorizados a serem contratados no estado tem 2.900 policiais civis fase final do concurso mais 3.500 autorizados e 5.700 autorizados pra polícia militar isso vai dar um um up gigantesco só que o processo de edital de concurso é o próprio concurso em si o período de formação e o cara tá pronto na ponta da linha vai mais de um ano então a gente vai ter um respiro em fevereiro de 2024 e começa a ganhar corpo em dezembro de 2024 só que você tem o turnover também tem os policiais que se aposentam e por aí vai algumas outras medidas de gestão estão sendo adotadas exemplo do decreto que deve ser assinado pelo governador uma pauta que eu levei pra ele junto com a polícia militar de recontratação dos veteranos pro serviço administrativo então eu pego o Rogério Vilela o policial militar aposentado Rogério Vilela trago pra administração e libero o cara que tava na função administrativa pro serviço operacional mais de 2.300 eu vou fazer isso com o decreto do governador reaproveitamento de veterano eu vou criar o quadro de policiais temporários oficiais do quadro de saúde sargentos do quadro de saúde enfermeiros médicos psicólogos inclusive pra cuidar da saúde mental dos policiais e nesse contexto essas medidas de gestão eu tô aumentando efetivo mas essa lógica de aumentar efetivo eu tenho que ter responsabilidade fiscal porque isso gera um impacto previdenciário e aí eu não consigo ter um salário adequado nós conseguimos o maior aumento salarial da história do estado de São Paulo no primeiro ano de governo em média mais de 20,2% de aumento pra um primeiro ano na verdade no quarto mês isso é inédito no São Paulo compromisso do governador agora se eu aumentar o mental efetivo o impacto é muito maior e gera impacto previdenciário então qual é a nossa o que nós estamos fazendo investindo muito em tecnologia câmeras de monitoramento nas estradas rodovias nós já aprendemos mais de 153 toneladas de droga isso é um aumento absurdo de apreensão de droga por quê? utilizando a nossa muralha paulista que é o arcabouço tecnológico as plataformas de software de inteligência como o Detecta e o Cortex que identifica indivíduo procurado pela justiça ela rastreia o CPF então se você tá com o seu veículo tá no seu nome você é procurado pela justiça você tá andando com o seu carro passou pela câmera vai avisar a muralha paulista e falar ó tem um cara aqui tem um carro sendo movimentado daqui pra ali que o proprietário é procurado pela justiça a polícia vai lá e aborda são mais de 7 mil veículos recuperados esse ano um aumento saímos de 300 veículos recuperados em média por mês pra 994 veículos tô falando de aumento de 300% tô falando de mais de 15 mil indivíduos procurados pela justiça recapturados por causa da muralha paulista então a gente aumenta o efetivo sem tanto exagero e usa pra não ter que aumentar tanto efetivo a tecnologia pra suprir essa que é o futuro usar a tecnologia em praticamente tudo e é reconhecimento facial uma outra etapa e por aí vai Derriti obrigado demais pelo papo aí obrigado Lene obrigado o belas vocês que tiveram aí com a gente nessa live mas você não está livre não porque eu sempre faço três perguntas pra todos os convidados e contigo não vai ser diferente a gente falou da tua carreira da tua trajetória olhando pra trás qual que você acha foi o momento mais difícil que você passou na tua vida tranquilamente o dia que eu recebi a notícia que eu seria transferido do batalhão Tobias Aguiar da Rota porque eu participei de uma ocorrência de gravidade que resultou num confronto com criminosos do crime organizado que morreram e a política da época era de transferir policiais que se envolvessem ocorrência de gravidade enfim é outra história eu nem quero olhar pro passado pra criticar mas é pra que a gente nunca se esqueça de apoiar o bom policial porque o confronto nunca é algo desejado pelo policial mas isso infelizmente aconteceu comigo e foi um momento muito difícil da minha vida não o confronto confronto não foi o mais difícil como eu falei pra vocês o policial é treinado e eu adorava até hoje eu treino atiro tenho o costume de fazer isso mas você no meu caso que era o sonho da minha vida eu respirava aquele batalhão a rota você chegar e receber a notícia você vai ser transferido não porque você pisou na bola não porque você fez algo de errado mas porque tá trabalhando defendendo a sociedade pra mim foi e eu não sabia quais eram os planos de Deus pra minha vida e como cristão hoje eu tenho certeza que ali foi só um degrau pra que eu superasse e hoje pudesse fazer muito mais muito mais pela população muito mais pelos policiais em especial no combate ao crime organizado mas esse foi o momento mais difícil pra absorver essa notícia de transferência de humanidade que eu amava trabalhar na minha vida ali trabalhar na rota você falou de ser cristão de fé você teve uma conversão ou foi uma coisa que sempre tive eu sempre fui eu fui criado numa família cristã fiz primeira comunhão toda catequese padrão mas nunca foi foi aquele católico não praticante isso não devia lamentavelmente é uma realidade no Brasil aí quando eu eu fui pro mandato em Brasília em 2019 em 2020 eu levei a família pra morar comigo em Brasília em determinado momento meu filho mais velho o Gabriel que vai fazer 11 anos agora chegou o momento dele fazer catequese e a minha esposa ela sempre foi muito católica cristã e ela falou assim ó eu vi aqui na paróquia do Gabriel começar a fazer catequese e eu como um católico não praticante eu falo pô mas você acha que isso pô o moleque tem só sei lá sete, oito anos ela falou assim ó disso eu não abro mão isso pra mim é inegociável isso fez parte da minha infância da minha vida e eu vou ensinar pros meus filhos o caminho do senhor e aí eu a minha esposa é uma pessoa muito séria já botou e eu sou um homem de muito juízo eu falei não, tudo bem e aquele pai que ia à missa aos domingos só pra acompanhar o filho cara, eu tive um processo absurdo de conversão mas muito forte e graças a Deus isso aconteceu na minha vida eu espero que aqueles que ainda não se converteram se convertam porque sempre dá tempo cara, é transformador e quando eu aceitei Jesus Cristo como meu único salvador e reconheci isso a minha vida fez assim ó é um é absurdo porque você busca a verdade ser cristão o que é ser cristão? não é conhecer a palavra eu já entrando aqui dando uma de Nicolas Ferreira um abraço aí Nicolas não é só conhecer a palavra é conhecer a palavra e o mais difícil praticar a palavra que é difícil você amar ao próximo inclusive os seus inimigos mas com essa com esse olhar é voltado pra palavra de Deus faz com que a gente entenda que ser cristão é carregar a própria cruz e se eu tô aqui nessa função foi porque Deus me colocou aqui e às vezes não vai ser na força do meu braço que a gente vai conseguir vencer essa guerra vai ser na força que vem lá do céu eu acredito muito nisso agradeço a Deus pelas bênçãos pela saúde pela minha família e rezo pra que ele proteja os policiais da nossa população e que converta inclusive os criminosos que a gente possa diminuir a criminalidade do nosso país afinal de contas é inaceitável mesmo estando diante dos menores índices de homicídios da série histórica 2023 nós estamos com os menores índices de homicídios no estado de São Paulo da série histórica desde 2001 quando isso é computado mas é inadmissível aceitar que uma pessoa está sendo morta pela atividade criminosa a gente vai trabalhar fortemente pra combater o crime pra evitar que o crime aconteça perfeito a segunda pergunta tem a ver com o teu trabalho durante muito tempo você esteve nas ruas e a morte era uma uma realidade pra você e eu queria saber se você já pensou sobre isso que a gente vai morrer um dia e que esse esse vídeo que a gente está falando aqui vai ficar um bom tempo aí na internet e pro pessoal que voltar aqui no futuro isso daqui é uma máquina do futuro quem tiver aqui 200 anos do futuro pode querer saber quais seriam suas últimas palavras seu epitaf então é contigo ah do epitaf do Guilherme de Ritch é foi o cara que teve coragem de combater o crime o crime organizado não sou melhor do que ninguém tenho certeza disso mas Deus me abençoa me proporcionou estar aqui eu quero que todo mundo lembre do cara que teve coragem porque poucos teriam isso é verdade não sou cara é mérito do nosso governador Tarcísio de me escolher para essa missão mas eu quero que lembrem como o divisor de águas do estado de São Paulo da gestão que teve coragem de enfrentar o crime organizado para proteger a população começou a mudar tudo se Deus quiser num futuro próximo eu quero estar vivo para comemorar mas se isso não acontecer que as pessoas lembrem de mim como cara que teve coragem de iniciar o processo de mudança e a terceira pergunta é se você tem uma dúvida um questionamento que você se faz divide aí com a gente em que momento que a população permitiu que isso acontecesse que esse romantismo com o criminoso que a população não percebeu que isso seria o mal da sociedade olha morreu uma pessoa uma outra foi estuprada um outro e essa pessoa que matou que estuprou foi ali ficou dois, três anos cinco anos na cadeia e volta para o convívio social em que momento que a população parece que começou a encarar isso com naturalidade porque não é normal num país sério um indivíduo que tira a vida de outra pessoa no mínimo ele apodrece na cadeia eu não vou falar em apodrecer porque pode parecer ah é desumano mas ele fica com a sua liberdade restrita para o resto da vida como cristão eu sou contra a pena de morte acho que a vida é é um dom é um dom de Deus mas eu sou a favor da prisão perpétua tranquilamente inclusive com o criminoso tendo que trabalhar para se autossustentar porque não é justo que o pagador de impostos fique sustentando o criminoso que matou que estuprou cometeu um direito então a pergunta que fica é em que momento a sociedade passou a aceitar isso como algo normal porque não é normal e o nosso papel aqui é despertar na sociedade que é só a população que tem o poder de mobilização para conscientizar aqueles que tem autoridade para mudar esse cenário no Brasil e eu faço isso como um objetivo de vida independente de cargo político eu estou na política de passagem eu amo essa polícia como eu falei e se eu pudesse eu voltava para a rota mas tenho a certeza que tem o mesmo idealismo daquele jovem que entrou com 18 anos que jurou perante a bandeira nacional defender a sociedade se preciso for com o sacrifício da própria vida tanto eu quanto o governador de São Paulo Tarcísio Freitas a gente permanece com o juramento em dia eu renovo a cada dia que eu acordo eu abrolo agradeço a Deus primeira coisa depois falo hoje eu vou dar o melhor de mim e nesse contexto a gente não vai permitir que no estado de São Paulo haja território paralelo criado pelo crime organizado a gente não vai a população não merece isso a gente não pode aceitar isso como normal e se a gente fosse colocar um prazo é isso que você falou demora 30 anos 20 anos assim para dar um resultado legal você está falando com um cara extremamente otimista então eu para mim a gente consegue resultado mais rápido mas com certeza acho que duas gestões do governador Tarcísio em uma gestão o impacto já vai ser monstruoso a gente já está tendo o resultado porque assim a gente percebe o reconhecimento da população em quatro anos já vai ser um baita resultado se o governador Tarcísio ficar oito anos como governador essa política pública deve continuar eu tenho certeza que já com o congresso nacional nos ajudando na reforma do sistema de justiça criminal eu tenho certeza que a gente vai antecipar muito porque isso aí é latente é para ontem não é para hoje é para ontem como você mencionou educação importantíssimo só consegui passar na Fulvestre porque eu tive bolsa de estudo eu sei como a educação influencia na formação do caráter da pessoa junto com a família que é o que eles querem atacar a gente não pode deixar uma instituição sagrada que é a família mas segurança pública é imediato é para ontem é obrigado demais pelo papo ô Lene obrigado aí e é contigo você sabe o que tem que fazer agora é isso aí galera se você chegou até aqui desinstalar o Tinder ah sim eu já desinstalei o Tinder e mais alguns é porque surgiram outros depois que eu fiquei casado já surgiram outros tem os melhores é mesmo aqueles que é pela distância manda manda aí Lene é isso aí se você chegou aqui até agora e não deu like ainda no vídeo corre que ainda dá tempo de você dar like aproveita e se inscreve no canal se tornar membro ativa o sininho para receber as notificações aí e para aprovar você prestou atenção no papo? prestei prestei deixa eu falar uma coisa eu esqueci de falar pessoal eu uso muito a ferramenta das redes sociais como transparência do trabalho das polícias então quem não está seguindo a gente lá segue polícia civil como o link da polícia civil no instagram polícia civil underline sp polícia militar oficial arroba guilherme de rite também segue governador tarcísio porque lá a gente usa como ferramenta de transparência do nosso trabalho você sabe o que está acontecendo eu posto ontem mesmo ou essa semana o denarque realizou a maior apreensão de cocaína da história do departamento em uma única ocorrência 1,2 tonelada de cocaína pura eu fui lá 10 horas da noite fui com o delegado geral doutor artur doutor saeg para parabenizar os policiais está lá na minha rede social arroba guilherme de rite estava em guarulhos quatro criminosos presos uma casa com um fundo falso que eles chamam de bunker seria levada adivinha para onde? para onde? porto de santos nossa então a gente vai continuar combatendo o crime quem não segue acompanha lá que vocês vão ver diariamente o trabalho maravilhoso dos nossos policiais aqui em São Paulo é isso aí então se você chegou até o final desse papo eu tenho certeza que você gostou para caramba então prova que você chegou até o final né Lene escrevendo o que nos comentários quero ver o que você vai falar escreve aí cavaquinho coloca cavaquinho nos comentários então que a gente sabe que você sabe que a gente sabe valeu até mais fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau 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 tchau